Para quem? Para tirar a banda? Para o ortopédico. Ah, não. De que aquela emenda que foi feita aqui, que caminha recursos para o dia 23, é de que está encaminhando também para o hospital ortopédico, que ele é ligado hoje 23. Pois é, mas aí você mudou o texto? Não, ficou o mesmo texto, mas é unificar o discurso. Para todos falarem a mesma coisa. Segundo João 23, eu não tenho isso. João 23, não é da mulher especificada? Mas daí, pês-nos, lamentariamente, esqueceram. Não, aí vocês veem, mas eu falei como é que faz. Eu estou querendo até. Não, não vou nada. A Números de Mental declara aberta a... ...lessão legislativa. E da 18ª legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. ...132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria... ...e debater sobre a prevenção do câncer de próstata durante o Novembro Azul, que trata da conscientização da saúde do homem. da seguinte correspondência. Oficio do senhor Leonardo José de Lima, informando da dificuldade que enfrenta com relação ao serviço de saúde... ...júnior, advogado, informando que a Secretaria de Estadual de Saúde parou de fornecer medicamentos de uso contínuo através da Farmácia Popular de Belo Horizonte. ...em receber recursos para a construção de uma clínica municipal de fisioterapia em Itanhadu. E ofício da senhora Paula Maria Nasser Cures... ...da Secretaria da Casa Civil publicada... ...publicada no Diário da Legislativa em Deranhas, pós requerimento... ...a uns requerimentos a ela encaminhada. Matéria recebida e designada... ...das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 4.359, deputado Geraldo Pimenta, e 4.573, deputado também... ...passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 18, de 2015, em primeiro turno, que assegura às mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama, o acesso ao... ...no âmbito do Estado. ...o autora, deputado doutor Wilson Batista, e o relator, deputado doutor Jean Freire. Com a palavra... ... ... Sr. Presidente... ...desse projeto, e esse e tantos outros que eu tenho apresentado aqui na Comissão de Saúde, parabéns pela sua luta nessa temática. Sr. Presidente, diante do exposto, opinamos pela palavra... ...primeiro turno, na forma substitutiva, número 1, que apresentamos ao final deste parecer. Em discussão, parecer, em votação, os deputados que aprovam... Pois não. ...desse projeto. Nós já tivemos aqui algumas audiências públicas, exatamente para poder mostrar aí a preocupação em aprovar um certo porcentagem de pacientes apresenta um risco elevado, familiar, de desenvolver o câncer, em especial o câncer de mama. E nós... ...é um teste genético que é possível identificar estas pessoas de alto risco e passar a ter uma conduta um pouco diferente do resto da população. 100% delas vai desenvolver o câncer de mama ao longo da sua vida. E elas têm direito, a partir da demonstração de que esse teste é positivo, ou também fazer um exame de prevenção com uma frequência maior e ter acesso a outros métodos mais eficazes na prevenção do câncer de mama. tratamentos que venham a reduzir essas pessoas de ter o câncer de mama, como a mastectomia profilática, como alguns medicamentos redutores de risco. E, até o momento... ...diante a positividade deste teste. E nós sabemos que o SUS não garante esse teste, é um teste ainda caro em nosso meio, esse teste custa cerca de R$ 2.000, R$ 3.000, com o seu próprio recurso. Então, a pretensão do projeto aqui é que o SUS possa garantir a essas pessoas de alto risco acesso a esse teste genético para que elas... alguns métodos de tratamento. Muito obrigado pela aprovação dos colegas. Obrigado, doutor Wilson. Em votação... ... 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 Antes de iniciar a nossa... ... ... ... ... ... Em votação... O deputado que subscreve é que é de Vossa Excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja realizado a audiência pública na Comissão de Saúde para debater a grave ... ... ... ... ... ... ... deixando a cidade sem a porta de entrada para tratamento pelo SUS. Em votação, requerimento do deputado ... ... Nós acertamos com o deputado Fabiano Tolentino a realização dessa audiência pública na próxima quarta-feira após a reunião ordinária nós a transformaremos em uma audiência ... ... ... ... ... Sr. Presidente, eu peço licença, eu vou ter que me retirar, nós estamos ali em uma reunião da Comissão de Saúde discutindo as emendas do PPAG, uma belíssima iniciativa dessa casa que foi percorrer alguns ... ... ... no Vale de Cicchonha e Vale do Rio Doce e também fizemos esse processo aqui na região metropolitana com as outras regiões Então nós estamos em reunião durante todo o dia e eu que sou presidente da comissão por sinal agora pela manhã nós estamos debatendo as emendas ... ... ... ... Eu peço desculpas gostaria muito de participar dessa audiência mas não é possível que eu estou presidindo a outra comissão Muito obrigado uma boa audiência para todos Muito obrigado doutor Jean Passa-se ... ... ... ... ... ... E do doutor Otto Henrique Torres Chaves ... ... ... ... ... Seja bem-vindo Muito obrigado doutor Otto pela sua presença Nós também convidamos para fazer parte o doutor o senhor César Miranda ... 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 Combinadora da Alta Complexidade da Secretaria de Estado da Saúde Muito bem Antes de passar a palavra ao doutor Otto e agradecer a presença do nosso colega médico ... ... ... ... ... ... Essa reunião doutor Otto ela está sendo transmitida para mais de de 400 municípios de Minas Gerais e nós estamos aí em que em todo o país foram promovidas inúmeras reuniões para poder chamar atenção ... 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 Mato Homem no nosso país atingindo milhares de homens no Brasil todo em Minas Gerais ... 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 Há algum tempo atrás eu sou formado em medicina em 1979 ... 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 notamos uma evolução ainda bem para a questão da conscientização os homens eles aceitam melhor ... 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 fazer um toque retal e isso aí certamente contribuiu para que muitos deles pudessem morrer do câncer de próstata ... ... ... ... ... ... ... ... ... O nosso agradecimento ao senhor e o senhor tem a palavra para poder durante o tempo que for necessário o tempo que dispuseram o senhor poder fazer a sua palavra ... ... as milhares de pessoas que neste momento passam a assistir ao vivo o senhor aqui da Comissão de Saúde da Assembleia de Minas Muito obrigado ... 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 Eu queria inicialmente agradecer ... 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 nobre audiência. Eu tenho um histórico de envolvimento com as políticas... Eu fiz minha pós-graduação nos Estados Unidos em urologia e frequentei os três maiores centros de urologia dos Estados Unidos, que é o Hospital Meio Clinic, e, em Nova Iorque, um dos maiores centros de câncer dos Estados Unidos, que é o Memorial Hospital. Então, eu trouxe isso em 1975, uma tecnologia nova, que já avançava muito nos conhecimentos que nós disponemos aqui no Brasil. E comecei a praticar isso através de uma carreira acadêmica, e me envolvi em várias campanhas de câncer de próstata, de chefiar o Departamento Nacional da Sociedade Brasileira de Urologia, quando foi lançada uma campanha onde as metástases do câncer de próstata se localizam. Muito bem. Então, a partir daí, ou seja, aumentou a gente com esse PSA, o PSA passou a identificar, então, lesões em fase inicial. Ou seja, o PSA tem valores pré-determinados, então, de acordo com esses valores, passou-se a diagnosticar. Então, com isso, o que aconteceu? Havia o que a gente chama, o americano chama de um nicho de pacientes não diagnosticados em câncer de próstata. E, a partir daí, durante os próximos 1990 até 2010, mais ou menos, a gente operava aqui, nós operávamos, a minha equipe, outras equipes aí que trabalham com oncologia, eram operados pelo menos uns 30 pacientes mês. Ou seja, agora, só que esse estoque acabou. Ou seja, foi feito o diagnóstico da grande população que estava afastada dos exames, e, então, hoje, a gente caiu na incidência que a gente fala que é a incidência natural da doença. Ou seja, nós temos em torno de, se fizermos um rastreamento do câncer de próstata, nós vamos encontrar em torno de 3% de pacientes com câncer de próstata. Bom, então, é uma coisa que eu gosto muito de falar, que o câncer de próstata tem um crescimento lento. Ou seja, leva cerca de 15 anos para atingir 1 centímetro. Então, é muito comum e está muito em moda hoje, inclusive, a parte desse conhecimento, é que se faça uma vigilância ativa, para que o paciente não seja operado. O paciente, desde que ele tenha uma lesão de baixa agressividade, dependendo da idade dele, ele é acompanhado, porque esse câncer, ele vai levar 15 anos para dar sintomas. São pacientes, às vezes, de 70 anos, 80 anos, e os pacientes não precisam ser operados. Existe uma política de operar que é altamente discutível, baseado nessa informação. Eu tenho pacientes, eu tenho pacientes de 80 anos, que me procuram, procuram outros colegas, com indicação cirúrgica, pacientes que têm perspectiva de sobreviver mais 5 anos, mais 10 anos. Então, e a cirurgia tem suas consequências. Então, esse mito de tudo tem que ser operado, na realidade, ele cai por terra a partir dessa informação. Os homens acima de 50 anos, essa incidência vai aumentando progressivamente com a idade. Teve um patologista nos Estados Unidos, em 1945, 50, que fez um trabalho em cima de autópsias, de soldados mortos em batalha, e ele retirava a próstata de todo mundo. Retirava essa próstata e depois fazia um exame e ver se tinha câncer. Ele, no fim do trabalho dele, ele pôs lá as estatísticas, e é mais ou menos assim, é um exagero de estatística, que 50% dos homens com 50 anos têm câncer de próstata. 60% dos 60 anos têm câncer de próstata. Se todo mundo viver 100 anos, 100% vai ter câncer de próstata. Ou seja, é uma doença do envelhecimento. Além da doença genética, existe um fator genético envolvido nesses casos. Ele representa 30% dos tumores dos homens, então é um tumore importante. 60% das mortes masculinas por câncer é do câncer de próstata. Então, isso mostra a sua importância também. E, ali, deixa eu levantar, porque um a cada seis homens terão câncer de próstata. E por quê? Os outros não vão ter os cinco, porque vão morrer antes do câncer aparecer. Ou seja, isso estatisticamente durante o período de vida. E, finalmente, um a cada 33 homens morrerão de câncer de próstata. Então, quem morre de câncer de próstata são poucos pacientes. São poucos. O paciente tem câncer de próstata, pode conviver com câncer de próstata. Eventualmente, alguns operam e vão ser curados. E outros não precisam operar e vão viver normalmente. Então, isso é uma informação que eu acho, assim, para uma comissão de saúde, dentro dessa campanha, né, que a gente está fazendo do câncer de próstata, é uma informação muito importante, porque tem que procurar, tem que diagnosticar, mas nem sempre precisa ser tratado, ser acompanhado eventualmente. Bom, então, vamos lá. Bom, aqui é uma representação dessas taxas, estimativa, né, dos dados gerais, e eu acho que isso aí não é interessante. Bom, uma coisa muito interessante que a gente, todo mundo, o que é a próstata, né? O que é que a próstata faz? Operar de próstata, eu vou ficar impotente? Como é que é essa questão? Então, a próstata, ela faz parte do sistema reprodutivo do homem, né? Ela localiza, na saída da bexiga, apoiada sobre o reto, né? Porque o reto e a bexiga, eles são, vamos dizer, íntimos, né, anatomicamente falando. Pesa em torno de 20 gramas, ou seja, uma próstata normal, ela tem um tamanho de uma pequena ameixa, né? E a partir, vamos dizer, dos 40 anos, ela começa, então, a desenvolver. O câncer de próstata e seus tratamentos podem colocar em risco as funções urinárias, sexuais e defecatórias. Então, ou seja, o tratamento do câncer de próstata tem consequências. Então, é preciso ser muito bem analisado, muito bem determinado. Essa semana mesmo, eu atendi um paciente com 80 anos de idade, com perspectiva de saúde perfeita, né, com nenhuma comorbidade importante e tinha a possibilidade de viver muitos anos ainda. A família dele chega a 100 anos. Esse paciente, ele tinha um valor, assim, absurdo para a condição física dele, questão de urinária, questão sexual, sexualmente ativo. Então, todo mundo falou, bom, vai operar, vamos operar. Quando eu entrevistei, ele falou assim, não, doutor, eu vivo muito bem com isso, do jeito que está, sabe? Eu não vou operar. E o interessante é o seguinte, por exemplo, a gente pode tratar a hipertensão cronicamente, a gente pode tratar a diabetes cronicamente, ou seja, usando remédio. E o câncer de próstata, então, pode ser tratado também cronicamente, desde que permita, né, seja um tumor de baixa agressividade. Então, essa é uma importância que eu acho, levantar, né, esses dados. Quais são os fatores de risco? Quem vai ter câncer de próstata, né? O fator de risco mais importante é, sem dúvida nenhuma, a idade. Aqui que eu falei, 50 anos, 50%, 60 anos, 60%, 100 anos, 100%. Ele é mais comum em negros, acho que isso é um fator genético, né? Existe no negro um fator genético diferente da raça branca. Quando existe na família alguém com câncer de próstata, a chance de que outras pessoas desenvolva é muito alta. Eu ontem atendi um paciente de 40 anos de idade, diagnosticado com câncer de próstata, por acaso. Por acaso. Então, o que caracteriza? Ele foi fazer um check-up, né, da idade, vai fazer o check-up, PSA dele estava alterado, o TOC não estava alterado, mas ele tinha um câncer de próstata. Aí fomos ver a história dele, como é que é a história? Levanta lá com a sua família. Ah, já morreram uns três ou quatro pessoas, né, com tais e tais sintomas, mas ninguém fez diagnóstico, falou assim, ó, já era tudo câncer de próstata, que sem diagnóstico. Então, uma característica do câncer genético é que ele começa, ele se inicia no jovem. Eu tenho paciente de 35 anos operado de câncer de próstata. Esse câncer é genético, é muito agressivo, né, e realmente tem que ser operado o mais breve possível. Bom, então, e dieta e estilo de vida, né? Já é muito conhecido que é uma alimentação rica em gordura, carne vermelha, e pobre em frutos e vegetais, pouco tomate, né? O tomate, eles têm uma fobia com o tomate. O tomate tem uma substância chamada licopeno, e que tem alguns trabalhos mostrando que ele traz algum benefício, né? E, às vezes, o paciente diz, doutor, eu vou comer tomate. Eu vou dizer, veja bem, então você vai comprar um caminhão de tomate, porque você não tem que comer tomate para valer. Então, assim, essas coisas, é lógico, é no dia a dia, na dieta, mas, né, isso não dá uma proteção, uma proteção total. Ejaculações frequentes podem ser um fator de proteção. Isso é muito bom para quem é sexualmente ativo, né? Porque isso estimula as pessoas. Vamos ter relação sexual, então, gente. Aí eu sou favorável, eu acho que todos são favoráveis. Bom, os exames que a gente tem disponível, o toque retal, eu brigo com o toque retal desde os Estados Unidos. Eu brigo no bom sentido, né? Eu nunca fui favorável a fazer toque retal de todo mundo. Primeiro, eu sabia, eu, depois de 10 anos de urologia, tendo atendido mais de 5 mil homens, eu nunca diagnostiquei um câncer de plástica pelo toque. Ou seja, quando você já diga o toque, sim, mentira. Só que o câncer é avançado, câncer é avançado. Mas o câncer curativo, para a gente curar ele, eu nunca fiz. Então, eu sempre fui muito comedido com isso, porque o grande foco do homem, pelo menos no passado, era, não, doutor, isso aqui ninguém mexe. Aqui só sai, não entra nada. Tinha aquela história do pessoal do interior. Então, resultado, eu já cansei de atender para cima, e o doutor, sem toque, se eu faço exame sem toque, eu não faço, tranquilamente, sem nenhum problema. Então, essa questão do toque, depois que o PSA veio, o advento do PSA, o toque, ele é mais um complemento. Eu acho que, em termos de diagnóstico, ele, eu já fiz um trabalho, apresentei, fiz um trabalho científico, mostrando que ele não é relevante, em termos de diagnóstico. Na nossa atualidade, ele informa mais o tamanho da próstata, o volume, talvez, mas se a pessoa falar assim, doutor, eu não quero, não tem problema. Bom, e vamos, então, o nível do PSA é muito importante, e o advento do ultrassom transretal e biópsia, isso foi fundamental. Então, são os dois fatores que eu acho que fazem um divisor de águas, no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. É a presença do PSA e o ultrassom transretal, que chegaram mais ou menos juntos. porque, em 1985, foi feito aqui, em Belo Horizonte, por mim, e veio, eu convidei o professor Miguel Sluge, que é um grande amigo meu, como já falei, é o chefe lá da USP, e nós fizemos aqui, em Belo Horizonte, a primeira cirurgia radical de câncer de próstata. Eu e ele. Foi a primeira cirurgia feita no Estado. Em São Paulo, tinham sido feitas uma meia dúzia. Esse paciente, por que a gente não fazia diagnóstico? A gente não tinha diagnóstico precoce, só fazia diagnóstico avançado. Esse paciente, eu operei ele de próstata, através de uma cirurgia nova também, que eu trouxe nos Estados Unidos, que é a cirurgia feita pela uretra, até 1980, não se fazia essa cirurgia no Brasil, ou tinha dois ou três colegas que faziam, estava iniciando com isso. Então, eu fiz uma cirurgia, nessa cirurgia, eu mandei o material para o exame, e o material que retornou, tem um fragmento com câncer. Então, era o diagnóstico chamado ocasional, ou uma pessoa que a gente fazia diagnóstico através de um material recolhido da cirurgia geral. Então, esse paciente foi feito a primeira cirurgia, essa cirurgia foi gravada, naquela época existiam umas pessoas que gravavam o parto, não tinha transmissão cirúrgica. Então, nós convidamos uma dessas pessoas que gravavam o parto, então, ela gravou a cirurgia feita por ele e por mim, eu transformei, hoje transformamos em DVD, isso foi para o Museu Histórico da Sociedade Brasileira de Urologia, dado o fato histórico. Agora, não se fazia, porque não se fazia diagnóstico. Com o ultrassom transretal, não mudou tudo. Hoje, você tem uma pequena alteração de PSA, você já vai para o ultrassom transretal, o ultrassom localiza as lesões, quando localiza, eles fazem uma biópsia chamada randomizada, tiram fragmentos em várias posições. E, finalmente, agora, que não é citado pelo material do Inca, nós temos uma ressonância agora, chamada paramétrica. Essa ressonância consegue localizar lesões duvidosas e guiar a biópsia para essas lesões, aumentando, vamos dizer, a sensibilidade e a probabilidade do diagnóstico em muitas vezes. Ou seja, isso é muito importante. A idade diagnóstica é muito variável, a partir dos 55 anos, e ela tem um pico entre 65 e 74 anos, que é mais ou menos a época que as pessoas procuram mais cuidar da saúde. Bom, então o PSA, que nós já falamos, ele é muito interessante e facilitou muito o diagnóstico. As causas de elevação do PSA. Isso é muito interessante, a pessoa chega e diz, doutor, estou com o PSA alterado. PSA alterado é igual ao câncer de próstata? Não. PSA, ele se altera com o volume da próstata, que nós vamos ver aqui que a próstata pode ter câncer e pode ter hiperplasia. São duas situações que a próstata cresce e o PSA também cresce. Então, e infecção de próstata? A infecção de próstata, chamada prostatite, é a infecção mais frequente do homem depois da pneumonia e que mata. A prostatite, o paciente custa, às vezes, identificar que está com infecção urinária. Ele fala que a infecção urinária, vamos tratar com cistite, mas não é cistite. E esse paciente, com três dias de não tratamento, ele vai para o CTI, normalmente entra em choque séptico. Então, é uma infecção grave. Bom, mas também altera o PSA. São essas situações que... Então, o PSA não é sinônimo de câncer. O TOC, eu já comentei sobre o TOC, eu acho que, aqueles comentários que eu já fiz. Sintomas. Uma coisa extremamente relevante é que o paciente, né, hoje eu tenho mais ou menos uns 15 mil pacientes atendidos. Estatisticamente falando. E fiz algumas campanhas de câncer. Quando se usava as campanhas, hoje nós vamos ver que isso está em desuso, as campanhas de câncer, fazer diagnóstico de câncer de próstata. Mas, então, o que acontecia é que o paciente chegava e dizia, doutor, eu não tenho sintoma nenhum. Eu não preciso fazer exame. Eu não quero fazer exame. Eu não sinto nada. Eu falo assim, essa é a hora de fazer exame. Porque a hora que você não sente nada, que se tiver o câncer, nós vamos ter a chance de te curar. Então, não existe sintoma para câncer de próstata. Então, vocês imaginem o quê? Uma ameixa, né? Nessa ameixa, imagine uma lesão de um centímetro. Eu chamo muito, eu faço muita comparação com goiaba. O bicho da goiaba. Vamos supor que a goiaba, você é uma goiaba pequena, e tem um bicho lá dentro. Eu falo assim, se eu pegar esse, te der uma agulha, e falar com você, você vai funcionar essa goiaba em 20 lugares, e ver se identifica o bicho. Se tem bicho da goiaba. Aí ele pega, funciona a goiaba 20 vezes. Não, doutor, eu não vi bicho. Então, vamos cortar ela. Cortamos, ele passou em cima, do lado, embaixo, mas não acertou o bicho da goiaba. Então, o diagnóstico, tanto no ultrassom, quanto o diagnóstico sintomático, ele depende do tamanho da lesão. Então, no diagnóstico inicial, a lesão é muito pequena. A probabilidade do toque identificar é muito pequena. E ela não traz sintoma, por quê? Quanto é que há sintoma da próstata? Quando ela cresce. Ela cresce, e como a próstata envolve a uretra, ela tampa a uretra. Então, a pessoa apresenta sintomas de dificuldade para urinar. Isso tanto no câncer, quanto na hiperplasia, mas muito mais na hiperplasia do que no câncer. Então, esses sintomas são mais de dificuldade para urinar. Ali tem vários sintomas que alguns aqui nós já sentimos. Quem já passou dos 50, já tem algum daqueles sintomas ali que é de início de hiperplasia. Com certeza. Bom, então, aqui nós temos aquela sequência de toque, PSA, biópsia, e exame patológico. Eu acho que isso aqui não é o caso. Bom, então, essas informações, na realidade, acabou saindo aqui. Um outro slide que eu apresentei. Eu tenho dois slides no pendrive. O folheto do Inca acabou não saindo. Isso aqui é uma aula, não é uma apresentação que eu fiz duas semanas atrás, convite aí da Associação Comercial. Mas a única coisa diferente que a revista do Inca, ou a brochura do Inca, fala, é que não se usa mais fazer rastreamento de câncer de próstata. Eu acho que é uma coisa interessante, não é? Em uma audiência pública, a gente trazer conhecimento, por quê? Porque o dinheiro que é envolvido nessas campanhas é muito maior do que o benefício do diagnóstico desses pacientes. Então, isso na Europa não existe mais, aqui no Brasil isso já está, acho que não só o Inca, mas o Ministério da Saúde tem essa recomendação. Agora, se a pessoa fala assim, bom, mas eu, como é que eu posso fazer? Pode, individualmente. Não justifica fazer. Bom, vamos parar todo mundo. Eu cheguei a fazer uma campanha, nós atendemos mais de 5 mil pessoas naquele tempo que ainda se acreditava que isso fosse fazer benefício. Bom, então, essa é a grande questão que eu acho. Agora, nós temos aqui uma apresentação muito interessante que é a campanha de saúde integral do NUME. Eu, quando chefe do Departamento Nacional de Andrologia da Sociedade Brasileira de Ideologia, eu percorri o Brasil inteirinho, em todas as sociedades regionais, para iniciar uma campanha pela Sociedade Brasileira de Ideologia dessa atenção integral ao homem. Por quê? 70% dos homens não procuram atendimento médico, ou, então, procuram irregularmente. E os homens vivem menos, sete a oito anos menos que as mulheres. Por que eles vivem menos que as mulheres? Porque as mulheres são mais cuidadosas, procuram o atendimento de saúde. O homem não procura. Então, essa campanha, então, de saúde integral do homem, ela é muito interessante nesse sentido, de resgatar o homem para se cuidar melhor da sua saúde. e acaba englobando em contrapartida o exame de próstata. Ou seja, não se justifica a campanha para fazer diagnóstico de anis de próstata, mas, por outro lado, essa campanha de saúde do homem, ela está embutida nela uma valência. E com esses dois focos que eu acho, que é o foco realmente dessa campanha, que era muito importante, nós trabalhamos no Brasil, normalmente o homem procura o urologista. Que o urologista seja a porta de entrada para que ele enxergue, ele não enxergue só a próstata, ele enxergue o homem como uma coisa integral e que ele precisa ser avaliado. Então, eu comentei nas conferências que eu fiz. Pessoal, a gente tem uma oportunidade única de alertar o paciente para alterações de colesterol, de triglicérides, de qualidade de vida, de alimentar, atividade física, etc. Você não precisa nem ser o agente, você encaminha depois para um urologista, ele quer muito operar, é uma atividade cirúrgica, você encaminha depois, encaminha para um médico clínico, encaminha para outra coisa. Então, eu acho que é muito relevante, então, que a gente estimule essa campanha e que, realmente, ela, cada dia mais, possa contribuir para a saúde do homem. Obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos, doutor Otto, a sua disponibilidade de vir aqui. Eu acho que a sua palestra aí, ela foi muito prática, eu acho que isso é o que a gente estava precisando mesmo. E o senhor tocou num ponto que eu acho essencial. Na verdade, a gente está vivendo num país, no nosso Brasil de hoje, em que as dificuldades que a população tem para ter acesso à saúde pública, elas estão acima de qualquer normalidade. Nós estamos vivendo num momento em que os recursos disponibilizados, infelizmente, pelo Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, que não têm financiamento da saúde pública neste país. A verdade é essa. O que se dispõe, o que se propõe, o que se investe na saúde pública do Brasil é muito aquém da necessidade mínima do que nós precisaríamos. nós estamos aí atrás de vários outros países da América do Sul. Recentemente, eu estive na Colômbia, visitando o sistema de saúde lá, eu saí de lá impressionado com o que se pratica, com a saúde pública que se pratica na Colômbia, frustrado, quando a gente vê que lá, mesmo quando você não tem a universalidade do paciente, do atendimento à população, mas a população é atendida na sua quase totalidade, o sistema lá é dividido por várias empresas, e isso aí foram feitos, licitações, determinadas áreas, enfim, lá funciona, lá caminha. E a gente está vendo aqui no Brasil que as coisas estão cada vez mais difíceis, as pessoas não têm acesso, a verdade é essa. A porta de entrada hoje, do paciente ao sistema de saúde, ela é muito dificultada, tanto pela falta de financiamento do governo federal, até mesmo para os estados. Eu tenho dito que aqui em Minas Gerais nós estamos vivendo, talvez, a pior época da saúde pública de Minas Gerais, sem absolutamente nenhum tipo de financiamento e perspectiva de voltar, pelo menos ao que era algum tempo atrás. O estado está passando por dificuldades financeiras, e, com isso, ocorrem atrasos e mais atrasos, os recursos que deveriam ser repassados aos municípios estão atrasados, o estado hoje deve em torno de 3 bilhões de reais aos municípios por serviço já prestado, serviço comum, é o atendimento na porta de entrada da urgência e emergência, é a rede de resposta, é a culpa de medicamento, é o transporte do paciente, então nós estamos vivendo uma situação muito difícil. E quem está pagando por essas dificuldades todas é o paciente. Então, o que o senhor falou é algo interessante que nos leva a pensar, a raciocinar e tentar ver se a gente consegue mudar essa situação. É o acesso ao homem, aos programas de saúde. A mulher, com toda dificuldade, pelo menos ela tem algum direcionamento, você vê as mulheres cuidando da prevenção do câncer de mama, a prevenção do câncer do colo do útero, são os pré-natais, há uma pequena porta de entrada, mas para o homem não existe isso. Outro dia mesmo, uma prefeita de um município do norte de Minas me disse, doutor Carlos, só precisamos fazer aqui na cidade, nós tivemos vários diagnósticos de câncer, de próstata aqui, que tivemos que encaminhar para Montes Claros, para outras cidades e tal, e o povo também meio alarmado, foi sugerido aqui que se fizesse uma dosagem de PSA na população, pelo menos acima dos 50 anos de idade, 55 a 70 anos de idade, e o município não tem como financiar isso, é um exame barato, absolutamente barato. O PSA hoje, quando se faz em larga escala, ele cai o custo, muito grande, e você teria pelo menos um parâmetro. Homens acima de 55 anos com sintoma ou sem sintoma PSA alto, não quer dizer que é o câncer de próstata, mas pelo menos é um paciente que você vai ter que dedicar a ele uma certa atenção, pelo menos para afastar a possibilidade de ser uma hipertrofia prostática, uma prostatite, um câncer de próstata, ou mesmo uma doença cardíaca também, que altera alguma coisa do PSA. Então é isso que o senhor está falando, eu acho que nós temos que conscientizar disso, é importante. o estado fica muito mais barato para o sistema de saúde e você fazer um diagnóstico em uma fase inicial de um câncer que precisa ser operado e é operável, do que você pegar um paciente aí e receber um paciente já com câncer de próstata em fase avançada, com metástase, metástase de reto, metástase de bexiga, metástase de óssea. Então a gente não está tendo essa preocupação, infelizmente. O senhor que é médico, que é um catedrático, um professor de uma universidade, mais do que nós, o senhor já viveu, já conviveu com tudo isso. Então nós estamos vivendo uma situação muito difícil. E é por isso que é importante a sua participação, a sua disposição de vir aqui, fazer essa palestra acessível, as pessoas entenderam o que o senhor está falando, isso é muito importante. e a gente quer agradecer muito a sua participação, sei das suas responsabilidades, sei do horário meio apertado que o senhor tem para chegar lá para fazer a sua cirurgia, mas fica o nosso agradecimento. Vou passar a palavra ao doutor Wilson para que ele possa também ajudar nesse agradecimento, que o meu só é pouco, para poder agradecer a disposição que o senhor teve aqui. Nós temos aqui apenas que agradecer ao doutor Otto a sua disponibilidade, não poupou aí os seus esforços para poder estar nessa manhã aqui com a gente, e falar de um assunto tão importante. E deixar claro aí o mito que existe quanto ao câncer de próstata. E o senhor deixou muito claro que realmente pessoas idosas a partir dos 70 anos têm que ser muito personalizado o tratamento. Às vezes a cirurgia não é aplicada a todos, como a gente às vezes vê aí no interior, todos os pacientes, pacientes até com 80 anos, às vezes quase convivendo com nenhum sintoma da doença, sendo operado e depois convivendo aí com novas cirurgias, porque a cirurgia do câncer de próstata realmente tem algumas sequelas. Principalmente aqueles pacientes, às vezes, que têm uma estenose da uretra, depois não conseguem urinar, têm que fazer dilatação da uretra, têm que, às vezes, usar sonda, usar sonda pela bexiga. Então, tem inúmeras complicações a cirurgia. Então, ela tem que ser muito bem indicada. Eu acho que nem todos os pacientes que têm câncer de próstata têm que ser realmente operados. Muitos podem ser acompanhados e, às vezes, esses pacientes vêm até a falecer de outra causa e conviveram aí anos e anos com câncer de próstata. Então, existe ainda um mito muito grande que tem que ser desfeito pelos próprios médicos, às vezes, e pelos próprios pacientes. Tem pacientes que, às vezes, acima dos 70 anos, não é nem tão recomendado ficar repetindo o PSA. Porque, a partir do momento também que ele diagnostica um câncer de próstata, tem pacientes que, às vezes, quer ser tratado. Mesmo a gente dizendo, olha, o tratamento pode não ser o melhor para o senhor pela idade, às vezes, tem outras morbidades, que até a gente não tem aquela vontade de indicar uma cirurgia para o paciente, mas o paciente passa a conviver com o diagnóstico. Agora ele sabe que ele tem uma doença. Então, muitas vezes, quer ser tratado, querem ser operados, querem fazer radioterapia, acabam fazendo também radioterapia, que também tem uma série de complicações. Então, eu acho que o PSA, a partir dos 70 anos, ele tem que ser uma demanda individual. Não pode ser um programa de rastreio aplicado a todas as pessoas, porque, como o senhor disse, a partir dos 70 anos, 70% dos homens vão ter câncer de próstata. Então, se fizer PSA em todas essas pessoas, com certeza nós vamos diagnosticar muitos pacientes que, às vezes, não era necessário o tratamento e que esses pacientes vão ser submetidos a tratamentos, elevando o gasto da saúde pública e trazendo danos aos pacientes. Então, eu acho que isso é muito importante a gente ter essa nova visão hoje da urologia. E o senhor muito bem explicou, e eu acho que todos que ouviram essa palestra aqui saíram aí muito mais tranquilos após essa sua aula. Então, meus parabéns. E nós vamos precisar do senhor aqui outras vezes. Muito obrigado. Primeiro, agradecer os novos deputados, o doutor Wilson, o doutor Carlos, vamos dizer, a oportunidade, os comentários, que muito me sensibilizaram. Eu queria completar aqui só com uma informação. Hoje existe, isso já está estabelecido no mundo inteiro, chamando de vigilância ativa do câncer de próstata. São aqueles casos que 70% não precisam ser tratados. E o paciente vai para a vigilância. Eu, no passado, quando eu falava, eu já adotava isso há muito tempo, quando eu falava com a família que não ia tratar, ah, mas nosso pai, não, nós queremos que ele seja tratado. Então, era uma dificuldade absurda para que eu conhecesse aquelas pessoas que aquilo não era necessário. Diante das informações que a gente comentou aqui, que é uma doença crônica, pode ser cronificada, e o paciente vai morrer de uma outra coisa. Então, o hipertratamento, ele traz consequências, além de custos, custos altos. Então, essa vigilância ativa, hoje, ela tem um embasamento científico, e eu já tenho impresso, e quando eu vou comentar isso com a família... Não, e tinha um detalhe, que essas pessoas saíam, depois eu fiquei sabendo, eu ficava sabendo através da comunidade urológica, uma comunidade pequena, ou aquele paciente que você não quis tratar, por causa da idade dele, ele me procurou, e eu fui obrigado a tratar, porque a família me obrigou. Então, fica o negócio, muitas vezes, hiperintervencionismo. Mas essa vigilância ativa, hoje, ela tem um embasamento científico, ela tem matéria científica preparada, e eu já tenho aquele impresso, eu já falava, vocês vão ler isso aqui, analisar, depois vocês voltam para conversar comigo. Eu quero discutir com vocês sobre esse assunto. E as pessoas já voltam, aí todo mundo vai na internet, hoje é o doutor, doutora internet, o pessoal fala doutora, eu falo, não, é doutora. Vão lá, pesquisam, doutora, nós vamos fazer essa opção, sim. Então, hoje, a gente consegue, através de informações científicas, que isso aconteça. Eu queria pedir licença a todos, como foi dito, eu tenho um brasileiro cirúrgico, que já estava agendado, eu mudei o horário dele, é um paciente que está vindo de fora, eu mudei o horário dele para poder participar, que muito me alegra, muito me enobrece de participar dessa audiência. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Fica à vontade, doutor. Bom, então vamos dar continuidade aí à nossa audiência. E vamos passar a palavra à Mayla Magalhães Souza, diretora de Política e de Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. O Mayla, antes eu queria só convidar também para poder fazer parte aqui da nossa audiência, o vereador Jadson, do Bom Sucesso Rodrigues, da cidade de Caeté, que é o presidente da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Educação da Câmara Municipal. Pediria que pudesse fazer parte aqui da nossa reunião, por favor. Muito bom dia a todos. Em nome da Secretaria de Estado de Saúde, eu gostaria de cumprimentar os membros da mesa. Em nome do deputado Carlos Pimenta, doutor Wilson e os demais aqui presentes, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aqui hoje divulgando a campanha de saúde integral do homem. Sou eu? É uma oportunidade muito rica, nós, da SES, viemos com uma oportunidade muito rica. Só um minutinho, está tendo algum problema? Prontinho. estarmos aqui divulgando a campanha e aproveitar também a fala do doutor Otto Henrique, que abriu alas, vamos assim dizer, para que a gente pudesse adentrar na questão da saúde integral do homem. A campanha da SES, ela não é focada apenas no câncer de próstata, mas também outras ações. E é importante também registrarmos que a campanha do homem, que é realizada no mês de novembro, ela tem o intuito, sim, de divulgar as ações que estão feitas, mas enfatizar as ações que devem ser rotineiras nas equipes e nos serviços de saúde. E não tem como a gente falar da campanha sem citar a política nacional de saúde integral do homem. A gente tem um histórico de saúde pública no nosso país que as ações de saúde, de promoção, de prevenção, são muito voltadas para a população feminina, para a criança, posteriormente para o idoso, e a gente deixou um pouco de lado a saúde do homem. Então, em 2009, o Ministério da Saúde publicou essa portaria, a 1944, com o objetivo de chamar a atenção de todos. E de lá para cá, quando eu falo todos, eu quero dizer sociedade, profissionais de saúde, gestores públicos, para a questão da temática do homem. A gente ainda vivencia, na nossa sociedade brasileira, resquícios de masculinidade, onde a gente interpreta que fragilidades, necessidades de cuidado pertencem ao universo feminino. É difícil a gente perceber o homem como um sujeito que também carece de cuidados. Neste sentido que a gente vem trabalhar a campanha, então, neste ano. E quais são as diretrizes dessa política nacional? Eu gosto muito da política nacional do homem porque ela é muito alinhada com a política nacional da atenção básica, que fala amplamente de ações de cuidado, de acesso. Então, é um olhar integral à população masculina. Então, ela traz a integralidade que é você garantir o serviço de saúde a toda a população masculina. E, quando eu falo serviço de saúde, eu quero dizer a atenção básica, fazendo referência para a média e alta complexidade, e essas instâncias de cuidado, fazendo a contra-referência para a atenção básica. É um conceito de integralidade. Eu falo também da organização dos serviços públicos, porque o homem tem que estar inserido no espaço público. E a equipe também tem que ter o olhar voltado para o homem. Então, é uma troca de relações. A gente também tem a implementação hierarquizada da política, priorizando a atenção básica. Essas falas todas que eu estou trazendo aqui estão na política nacional. E lá diz muito claramente que o homem tem que adentrar o serviço pela atenção básica. Ele não deve esperar a sua condição clínica piorar, evoluir, para que ele procure um serviço de atenção especializada. Isso, como foi dito anteriormente, onera o serviço público em termos de investimento e também de tecnologias. A política também traz o foco na estratégia de saúde da família, porque ela prioriza a atenção básica. A estratégia de saúde da família nada mais é que o posto de saúde próximo, nos municípios, nas localidades. É aquela equipe formada por multiprofissionais, onde tem médico, enfermeiro, agentes comunitários de saúde. Cada um com seu papel de enorme relevância na atenção e cuidado ao homem. Nós também temos a reorganização das ações de saúde. Ou seja, é preciso que o território se organize e prepare para atender este homem. Lembrando que não é só em novembro que a gente tem que fazer essas ações. E elas devem ser feitas rotineiramente. Com base nesse conhecimento mínimo que a gente tem da política nacional de saúde integral do homem, a gente começa a olhar para as nossas realidades no território. E, quando a gente faz a leitura de vários artigos, a gente percebe que não é só de Minas Gerais, mas assim é do Brasil como um todo. Na fala anterior do Dr. Otto, ele estava contando que, na década de 1970, o homem tinha resistência de procurar os serviços de saúde. Infelizmente, essa resistência ainda permanece. Por isso que essa campanha tem que ser forte, atuante. A gente tem que aproveitar todos os meios de comunicação, inclusive como esse, para que a gente possa ter espaços de fala e mostrar, através de imagens, ações e exemplos, que o homem tem que estar integrado no serviço público de saúde. Então, a nossa realidade, quando a gente cita a atenção do homem, é baixa procura realmente pelos serviços de saúde. Em geral, eles acessam a atenção especializada, em vez de adentrar pela atenção básica, ter aquele médico, aquela equipe multiprofissional para fazer o acolhimento e a identificação das suas condicionalidades. Os horários de funcionamento do serviço de saúde, muitas das vezes, são inadequados, porque o homem trabalha. Muitos dos homens trabalham. E é difícil você ver um homem apresentar um atestado médico por ter ido a uma consulta, por ter procurado uma unidade básica de saúde. Isso é mais cultural, vamos assim dizer, da mulher, mas é um direito dele, assim como a mulher também possui. O não reconhecimento das especificidades e necessidades da população masculina é aquele olhar... Bom, já que eu tenho homens no meu território, será que a minha equipe não tem que ir em um horário estendido? Será que eu não tenho que ir em uma indústria para fazer uma conversa com essa população masculina que lá está? Eu tenho que conhecer os agravos que acometem o meu território. Eu tenho que ter um olhar regionalizado. A política nacional fala que nós temos que trazer estratégias para implementar e fortalecer as ações para o homem. Mas ela também propicia que a gente tenha um olhar regionalizado. Ela não nos impõe nada. Você é capaz e agente de promover ações de saúde no seu território. E ela também traz o não reconhecimento por parte dos homens como sujeito do cuidado. É aquela questão muito da fragilidade. Eu nunca adoeço. Eu sou o provenor da casa. A minha saúde é de ferro. E a gente vai vendo que, devido às nossas condições do dia a dia, à nossa correria, ao nosso estresse, aos nossos hábitos, às vezes, não tão saudáveis, o homem também adoece em fase jovem, adulta, não só em 12. Diante dessa realidade, diante dos conceitos que a gente tem da política do homem, da política nacional de atenção básica, e aí da política estadual também de atenção primária, que está alinhada com todas essas diretrizes nacionais, a gente começa a trabalhar na campanha e no dia a dia as ações de captação desse homem. Então, a gente quer muito favorecer o acesso e a adesão, a criação de vínculo deste homem nos territórios, em todos os centros de saúde, em toda a rede de serviços. Então, a gente tem que reconhecer essa população masculina. Nós temos que favorecer o acesso dessa população aos serviços de saúde nos diversos níveis de complexidade. Nós temos que também oferecer informações e orientação à população masculina sobre promoção da saúde. A promoção, às vezes, é uma linguagem e uma técnica muito fácil de captar esse homem. São partidas de futebol, são conversas, às vezes, marcadas em espaços de lazer, em centros comunitários. Temos também a captação precoce da população masculina nas atividades da prevenção primária, também envolvendo muito a promoção. Nós temos a capacitação técnica dos profissionais para atendimento do homem, ou seja, sensibilizar. Eu iria até além. Além de capacitar tecnicamente aquele que faz o atendimento ponta a ponta com o usuário, eu diria também a sensibilização dos gestores públicos, dos conselhos municipais de saúde, para que o olhar seja sensibilizado à população masculina. A gente continua também trabalhando na questão do acesso, pontos específicos e importantes de convencimento da população masculina a adentrar o serviço de saúde, como orientações sobre planejamento familiar, a realização de exames periódicos para a detecção das mais diversas doenças, orientação sobre o uso de preservativos e prevenção do uso de drogas, construção de vínculos com o usuário. A gente tem uma ferramenta muito importante na atenção primária que a gente fala aqui é os agentes comunitários de saúde. No estado de Minas Gerais são cerca de 25 mil agentes comunitários de saúde espalhados por todo o território mineiro. São profissionais que vão de casa em casa, ele conhece as famílias, ele conhece o território, ele sabe até o horário que ele deve adentrar ou não uma residência. Então, são pessoas que estão inseridas ali na realidade e na rotina daquela comunidade. Então, é importante esse papel para a construção do vínculo. Nós temos a ampliação do horário de atendimento também. Bom, será que eu tenho que abrir a PNAB, a Política Estadual de Atenção Primária? Preconiza que a unidade básica de saúde tem que estar aberta durante todo o horário de funcionamento. Ela não deve fechar para o horário de almoço. Mas será que eu não tenho que fazer um horário estendido para captar essa população que sai do trabalho? Nós temos a criação de grupos de educação e saúde, temas relevantes, formar grupos operativos. A gente não tem só a estratégia de saúde da família, a gente também tem os núcleos de apoio à saúde da família, com profissionais como psicólogos, terapeutas, educadores físicos. Será que eu não tenho que puxar um viés do esporte para trazer esse homem para dentro da minha unidade? Será que eu não tenho que trabalhar questões de abuso, de violência? Enfim, as temáticas são mais as diversas. E, para trabalhar isso, o Ministério da Saúde soltou dois instrumentos que a gente acha muito enriquecedores e valorosos nesta metodologia de trabalho. Um é o guia de saúde do homem para o agente comunitário de saúde, porque nós entendemos que, no âmbito da atenção primária, o agente comunitário de saúde tem um papel fundamental, seja no cadastro de toda a população, não só a masculina, no serviço de atendimento da atenção básica, como também ele faz a busca ativa de homens para que, adentre a equipe, ele faz o convite, não só para fazer a consulta com o médico, mas também fazer a consulta, às vezes, com o enfermeiro, a consulta com o dentista. Nós temos as ações de saúde bucal também, no contexto da saúde do homem. Podem ser criadas rodas de conversa, podem ser feitas também a verificação do cartão de vacinação, tão importante como a gente viveu no início do ano a questão da febre amarela no nosso estado. Então, são estratégias e formas do agente comunitário de saúde olhar para o homem. E este material é muito enriquecedor, a linguagem dele é clara, é de fácil acesso, tem muitas figuras e a gente trabalha muito essa metodologia. Outro material também que foi divulgado pelo Ministério da Saúde é o Guia do Pré-Natal do Parceiro para Profissionais de Saúde. Ou seja, se o homem, até o momento, não adentrou o sistema de serviço, quem sabe ele acompanhando o seu parceiro ou a sua parceira através da gestação, ele não adentre. O guia traz orientações diversas para ele que possa acompanhar a gestação e também que ele seja convidado a ser inserido na equipe através da oferta de exames, como hemograma, a detecção de hepatites, de HIV. A criação, novamente, desse vínculo aí é feito através deste material. E a campanha também trata a questão das masculinidades. A gente sabe que nós nascemos do sexo feminino e masculino, mas, hoje em dia, está sendo trabalhado muito o conceito da identidade de gênero, que é a forma com que o indivíduo se modifica e ele opta diante das suas questões e dos seus aspectos culturais, econômicos, a forma como ele está inserido na sociedade. Então, os serviços de saúde, ele não tem que tratar essas questões de gênero de forma preconceituosa ou marginalizada. E aqui eu faço até um parênteses na questão da masculinidade, para que possa ser trabalhado também o olhar para a questão da saúde do homem nas populações indígenas, nas populações prisionais, as pessoas portadoras de deficiência, enfim, que seja olhado, de fato, de maneira integral. E aí a gente traz um pouco sobre, na nossa campanha, as prevalências, as doenças prevalentes na população masculina. Nós temos como causas de destaque as causas externas, a violência, os acidentes, principalmente os acidentes de trânsito. Nós temos também as doenças do aparelho circulatório, a questão da hipertensão arterial, as neoplasias, o câncer de próstata, o câncer de pele, de cólon, de reto. E também trabalhamos muito os principais fatores de risco para a prevenção das doenças que não são transmissíveis, como o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a obesidade, a inatividade física. Tudo isso está sendo abordado também na nossa campanha. Outro ponto de destaque que não pode ficar de fora é a questão do câncer de próstata, que foi muito bem exemplificado na fala anterior pelo doutor Otto Henrique. Nós, de fato, não recomendamos que homens sem sinais, sem sintomas, sem histórico familiar, independente da idade, a buscarem serviços de saúde para realizar o exame do PSA, que é aquele exame sanguíneo, e o toque retal. De forma, nós não orientamos isso, até para não causar um alarde na população. Nós também não recomendamos a adoção do rastreamento populacional do câncer de próstata, e sim a detecção precoce. E aqui a gente exemplifica e esclarece qual é a diferença. O rastreamento e aplicação de exames em indivíduos saudáveis, sem sinais ou sintomas da doença, com o objetivo de detectar a doença em fase pré-clínica. E a detecção precoce tem a diferença de que a gente faz um diagnóstico em pessoas que apresentam sinais clínicos, tem registros de histórico familiar, tem maiores chances de cura, a sobrevida e a qualidade de vida do paciente, além do mais, é favorável em relação à efetividade e custo. E aí a gente vai colocando também na nossa campanha por que a gente não recomenda o rastreamento. Primeiro porque não há uma redução significativa da mortalidade por câncer de próstata em homens que realizaram esse rastreamento de forma aleatória e que podem estar gerando resultados falsos, positivos e sobrediagnóstico, podendo apresentar uma série de riscos aos indivíduos saudáveis e assintomáticos. Se você faz um exame de diagnóstico, às vezes desnecessário, você pode causar ao indivíduo até infecções na região da uretra. Aqui a gente tem o link de acesso da campanha, na SES. Esse aí é o www.saude.mg.gov.br barra saúde do homem. Lá tem todo o material instrutivo da campanha, bem como a gente, para fazer este trabalho, a gente utilizou, consultamos os sites do INCA, conversamos com várias pessoas e também da Sociedade Brasileira de Urologia, que publicou uma nota técnica referente à questão do rastreamento do câncer de próstata. E aí a gente percebe, de fato, ao longo de todo esse trabalho que é feito com o homem, que ele muda quando ele recebe uma educação da sua saúde desde cedo, quando ele é bem recebido nos serviços de saúde, quando ele é envolvido em oficinas de sensibilização, principalmente aquelas que envolvem a questão da paternidade, quando eles são responsabilizados pela violência e pelo cuidado da sua saúde, ou seja, ele vê como agente de si e merecedor de uma atenção especial, e quando eles são inspirados a serem agentes de mudança. Agora, eu trouxe uma série de fotos, porque eu gosto muito de exemplificar que, além de conteúdo que a gente trabalha, que às vezes são as portarias, os estudos, as conversas com os especialistas, é muito interessante a gente ver essa ação da campanha no nosso território. Nós fizemos, em junho de 2017, em parceria com a Coordenação Nacional de Saúde do Homem, uma capacitação com as nossas 28 unidades regionais sobre os guias e os materiais desenvolvidos pelo Ministério da Saúde para que pudessem ser replicados nos territórios. E aí eu trouxe para vocês várias imagens de campanhas de saúde do homem que estão sendo feitas este ano no território de Minas. Esse aqui, olha só o convite que o município de Ipiranga fez, ele é da Regional de Barbacena, convidando a população para adentrar o sistema de saúde na campanha do Novembro Azul. Nós temos aí também no município de Casa Grande, na região de Barbacena, foi feita uma partida de futebol, a gente gostou muito até desse slogan, driple o preconceito e marque um golaço contra o câncer. Nós tivemos aí o município da Regional de Teoflotone, também sendo acolhidos e recebidos pelas equipes de atenção primária na temática da saúde do homem, neste mês. Nós estamos também na região de Montes Claros, os municípios se mobilizam, as equipes, todos se unem para fazer esse trabalho. Nós temos também outro município da Regional de Teoflotone, também fazendo as ações de sensibilização e captando a população masculina. Outro município da Regional de Montes Claros, também fazendo passeadas com bandas, enfim, tudo que for possível para chamar a atenção da população. E aí a gente tem essa imagem de alegria, como nos cumprimentando e sendo felizes de participar e se sentir inseridos. a gente fica muito grato e feliz quando a gente vê que todo um trabalho de campanha de fato é feito e personalizado nos territórios. A gente realmente está lidando com vidas e modificando a sua saúde. Eu deixo o meu agradecimento e o meu contato. Muito bem. Obrigado, Mayla, pela sua participação também nessa audiência pública. Você traz aí informações importantes. Eu acho que esse programa do Ministério da Saúde chamando a atenção e focando mais na saúde integral do homem, a gente, pelo que eu vi aí, ele é bem direcionado, algumas cartilhas. Eu acho que esse trabalho de tentar levar esse programa de uma forma capilar a toda a região através dos agentes de saúde, são 25 mil agentes de saúde das várias equipes de saúde da família. Isso é muito interessante. Eu acho que o homem, ele chegou numa posição agora que ele está entendendo que ele não tem que ser preconceituoso, não tem que ser rebelde, não tem que querer ser dar uma de machista e achar que a doença não chega até a ele. Eu acho que é muito importante que ele tenha primeiro acesso às informações, porque muitas vezes é falta de informação. Não estou sentindo nada, estou bem, tenho uma vida sexual ativa muito boa, não tenho nenhum problema, eu trabalho, eu pratico esporte, nunca tive um caso na família de câncer, de próstata, não tem problema nenhum. E acho que ele está imune a todas essas oportunidades que ele possa ter de vir adquirir uma doença dessa. e não é só câncer de próstata, não. Eu acho que você está tocando nesse ponto aí que é muito importante. São doenças circulatórias, quantos diabéticos existem que não são diagnosticados, às vezes diabéticos tipo 1, às vezes a pessoa sente mal e não procura o médico, nunca fez uma dosagem de glicose no sangue. Tem casos da família de doenças respiratórias, cardio-respiratórias, cardiovasculares, não se preocupa. Semana passada mesmo nós tivemos aí um... Eu tinha um amigo, foi prefeito de Guaraciama, sobrinho, tio até da ex-deputada Elby Brandão, ele, aos 52 anos, já teve um infarto fulminante. Pessoa que jogava bola, magro, olhava ele assim, falava, esse cara é bom de bola, não tem problema nenhum, é um atleta e tudo, teve um infarto fulminante e morreu. Então as coisas têm acontecido dessa maneira. A doença não bate na nossa porta, ela chega, e quando chega, muitas vezes, já numa fase em que não tem mais volta, não tem mais jeito de você fazer nada para poder salvar aquela vida, aquele paciente. Então eu acho que esse programa é um programa que tem que ser implementado. Eu, inclusive, acho que falta uma determinação de governo, do governo do Estado. Porque também nós estamos vivendo uma situação tão dramática, tão excepcional, que hoje você chega num posto de saúde, o paciente que chega num posto de saúde, muitas vezes, ele está até desestimulado a frequentar aquele posto de saúde. Vai atrás de um remédio, não tem remédio. Vai atrás de um exame, é o que se pede ali um ultrassom, demora três meses, quatro meses para fazer um ultrassom. Você tem um paciente que você está suspeitando que ele está com câncer de próstata, você quer fazer uma biópsia dessa próstata, você não consegue, é uma luta. É uma luta. Então, o próprio sistema de saúde hoje do Brasil, o nosso próprio sistema de saúde hoje, ele desestimula as pessoas a procurar regularmente um posto de saúde. Ah, vou lá nada, para quê? E a população hoje não está tendo acesso a uma saúde melhor. Os planos de saúde aqui em Minas Gerais, nós perdemos em 2016, os planos de saúde perderam quase 17 mil usuários, porque não tiveram condição de poder pagar um plano de saúde, pardão. A pessoa estava pagando, de repente, perde o emprego, como é que vai manter aquele plano de saúde? Não tem. Fazer um tratamento particular hoje é impossível. As farmácias populares estão acabando. A farmácia básica de Minas Gerais hoje, a farmácia de Minas, dentro da cesta de medicamentos, você consegue ter ali pelo menos menos da metade, porque está tudo a cargo das prefeituras. Os prefeitos não têm como pagar, comprar remédio. As coisas que o prefeito mais nos pedem aqui na Assembleia, o deputado, arranja para mim uma emenda para que eu possa comprar medicamento para a minha população, porque não está recebendo regularmente os medicamentos. os exames, como eu disse, são difíceis. Tem município que faz, que são conveniados com aqueles consórcios intermunicipais de saúde que têm, muitas vezes, na sua cota, uma tomografia por mês, município de 10 mil habitantes, uma ressonância magnética de três em três meses. Não tem ultrassom, não faz exame, não faz nada. Então, hoje, a primeira coisa para a gente poder estimular o doente, o paciente, a pessoa ígida, que não está sentindo nada dentro da sua faixa etária de procurar um posto de saúde, você teria que ter um ambiente de acolhimento. Eu não estou falando isso para você, que é funcionário da secretaria, para vocês, não. Eu estou falando isso porque é uma vivência que nós estamos vivendo isso. E eu fico triste com isso. Eu já falei com o secretário Sávio para que tem que ter dinheiro, não tem como. você consegue hoje iniciar uma obra, paralisar uma obra, seja ela na área de infraestrutura e tudo, mas você não pode paralisar um atendimento. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, ela foi hoje, ela está hoje sob o processo de judicialização, porque os desembargadores daquele Estado entenderam de que o governo tem que dar continuidade aos serviços de atendimento na área da saúde pública. Não tem justificativa em hipótese alguma. Você paralisar, você cortar um programa, você deixar de fornecer recursos para um programa, não tem hipótese para isso, que isso aconteça. Você está construindo uma ponte, se não der dinheiro, se você parar aquela ponte, vai causar um prejuízo à população, uma indignação à população, vai causar, sim. Mas é preferível você parar uma obra dessa, a construção de um jardim, a pavimentação de uma estrada, a pavimentação de uma rua, do que você encerrar um serviço de saúde pública. E esse programa aí, eu estou entusiasmado, eu cheguei, vou começar a ficar até empolgado, depois eu caí na realidade do que está acontecendo aqui em Minas Gerais. Então nós temos que ter condições de poder conseguir recursos para a saúde pública sob o risco da população vir a falecer, morrer na porta do posto de saúde, na porta dos hospitais. Nós sabemos que o sistema está difícil, que está faltando recurso, mas nós estamos vivendo uma situação em que o Estado tem a obrigação de investir 12% das suas receitas líquidas na saúde pública. Ah, não tem dinheiro, caiu a arrecadação, não importa, não importa que cai a arrecadação, se o Estado arrecada X, ele tem que ter, durante o mês, um 12avo daquele X e aplicar na saúde pública. Se arrecada 2X, então tem que ter um 12avo desses 2X. E eles estão passando uma faca linear na saúde pública. Está faltando dinheiro, então está faltando. A primeira coisa que eles estão cortando é da saúde pública. Isso não pode acontecer. Eu não entendo isso. Eu já falei isso com o secretário, já falei isso com o governador, eu já falei isso várias vezes, e parece que eu estou falando ao vento. Essa comissão de saúde aqui, nós estamos no limite do limite. Nós vamos chegar num momento aqui que vão ter que chegar, doutor Geraldo Pimenta, vem cá, vamos sentar aqui, doutor Wilson, vamos sentar aqui. O que nós temos que fazer? Você reclamar, não tem jeito mais. Você ficar choramingando, nós estamos choramingando o ano todo. Então nós temos que procurar ter algumas ações no sentido de fazer com que as autoridades, quem está com a caneta na mão, quem está determinando os recursos do Estado, tem que entender de que não pode, não tem mais condições de haver contingenciamento dos recursos da saúde pública. Está faltando dinheiro para tudo. Se uma mulher quer fazer hoje uma mamografia, houve um corte de em torno de 400 mil mamografias no ano aqui em Minas Gerais em relação aos anos anteriores. Não tem cabimento uma coisa dessa. Ah, não. A determinação do Ministério de Saúde é dos 50 anos até os 75 anos. Mas é quem fazia mamografias de mulheres dos 40 anos de idade para a frente? Quantas mulheres foram salvas por causa de uma mamografia? Quantos homens estão por aí com o diagnóstico na mão? Olha, eu estou com câncer de próstata. Agora mesmo está aí o vereador Pardal, que eu vou dar a palavra daqui a pouco, me trazendo aqui uma solicitação de um paciente, uma paciente com um grave problema de escoliose. Olha aqui como é que essa menina está sofrendo. Ela está querendo ver se tem direito a um tratamento. Não é isso, Pardal? e bate de porta em porta, vai de hospital em hospital e não consegue um tratamento desse. É uma paciente que está sofrendo. Então, Maia, eu agradeço muito a sua participação, você foi muito importante nessa reunião. Nós vamos ajudá-la, a comissão vai ajudá-la. Eu prometo a você que nós vamos elaborar aqui, eu peço a assessoria que cuida disso, viu, Rose? para que nós possamos, na Comissão de Saúde, fazer uma pesquisa e apresentar uma proposta de um projeto de lei que trata da saúde integral do homem dentro dessas diretrizes. Porque esse o Estado, com as orientações do Ministério, o Ministério também, não estou jogando a culpa só no Estado, o Ministério da Saúde é uma vergonha. Os recursos que se destinam hoje à saúde pública do Brasil é uma vergonha. Se nós compararmos o Brasil com Colômbia, Brasil com Chile, Brasil com Uruguaia, Brasil com Argentina, até com a Venezuela, nós estamos muito atrás desses outros países da América do Sul. Então, nós vamos elaborar um projeto, vamos estudar, se houver possibilidade, vamos apresentar um projeto. Da mesma forma que nós temos vários projetos que tratam da saúde integral da mulher, nós vamos também focar na saúde do homem e tentar ver se o seu governo não quer atender as determinações ou não quer, ou não tem, ou não tem disposição, não tem recurso, ou não tem interesse. Talvez, através de uma lei, de um projeto de lei, de uma determinação legislativa, ele possa começar a separar um pouquinho dos recursos e estimular o homem a cuidar da sua saúde desde jovem. Muito obrigado pela sua participação. Vamos dar continuidade à nossa audiência, vamos passar a palavra ao César, não é, César? César Miranda dos Santos, diretor jurídico e associativo do Sindicato dos Médios de Minas Gerais, por favor. Bom dia a todos, eu cumprimento a comissão na pessoa do deputado Carlos Pimenta, agradeço a oportunidade de estar com vocês, cumprimento os membros da mesa, vereador Pardal e a senhora Mayla, muito obrigado pelas palavras. E é um momento muito oportuno da gente estar conversando sobre esse assunto no Novembro Azul, porque, como foi muito bem exposto pelo professor Otto, das principais funções que acho que nós temos na manhã de hoje para todos que nos veem, nos ouvem, é quebrar esse estigma, não do toque, não desse preconceito apenas com isso, mas o grande estigma da população brasileira, tanto homens quanto mulheres, é, eu não vou fazer não, porque vai que dar certo, vai que dar positivo. Então, existe essa visão mística de que, se você se submete a alguma propedeutica, algum exame, aumenta o risco de você estar doente. A gente tem que acabar com isso. E as palavras do professor Otto foram muito boas no sentido de quebrar esse estigma, essa visão preconceituosa. Fato é que... O César, só um pouquinho, fala um pouquinho mais perto, porque essa reunião está sendo gravada. Perfeitamente. Perdão. Fato é que, os dados, dentro de todos os cânceres que acometem um homem, o câncer de próstata está acometendo um terço. Ocupa um caso dos cânceres de homem. Da mortalidade, ele só perde realmente para o melanoma. Dentre a população masculina, um em cada seis vai apresentar o câncer de próstata, do ponto de vista para diagnóstico e até a necessidade, às vezes, de uma intervenção terapêutica. O problema é que, em um quinto desses casos, o diagnóstico é feito em estágio avançado. Aí que é o grande drama, o grande problema do câncer de próstata. Por quê? Muito por causa desse preconceito, tanto do exame do TOC, que a gente vai falar daqui a pouquinho, quanto do medo de se diagnosticar alguma coisa, e o paciente chega num momento tardio. A gente vê que esse estigma tem causado grandes malefícios, tanto na postergação adial diagnóstico, quanto nos gastos que decorrem de um tratamento que tem que ser implementado mais tardiamente. E, igual o doutor Otto colocou também, é uma evolução muito lenta. Então, o estigma e o paradigma do TOC, vamos acabar com ele, que, muitas vezes, o TOC não será necessário. E muitos homens não sabem disso. Eles acham que, novembro azul, aí começam as piadas nos grupos sociais, nas redes sociais. Fica aqui uma solicitação. Não compartilhem essas piadinhas entre os familiares, entre os grupos de amigos, porque as piadinhas, quer queira, quer não, são uma forma de você aumentar esse estigma e aquele cidadão que estava disposto até a fazer uma avaliação, ele muda de ideia, vai que no churrasco da semana que vem eles vão perguntar e aí, foi lá? Então, isso a gente tem que combater sistematicamente. São 15 anos de evolução de um câncer para que tenha um centímetro cúbico, para que seja alguma possibilidade de diagnóstico no TOC. Então, esse TOC, normalmente, não é tão essencial assim. Igual o doutor Otton também já tinha colocado, temos o TOC, que é pouco sensível, mas, às vezes, sim necessário. Temos a dosagem dos níveis de PSA, os ultrassons, o transretal, principalmente com a biópsia e, atualmente, a ressonância paramétrica também. Então, assim, a convocação para que os profissionais procurem, não necessariamente, para que os profissionais, para que os cidadãos procurem, não diretamente, um urologista. Eu sou clínico, minha formação, minha especialização em medicina interna, clínica médica, e tem 22 anos que eu atuo na área. E, até hoje, 2017, alguns pacientes já chegam assim, doutor, o senhor não faz TOC, não, né? É o medo do TOC. Eu queria fazer um check-up, doutor, mas o senhor não faz TOC, não. Então, a gente tem que construir todo esse raciocínio, toda a conversa, de que, muitas vezes, nem o PSA será pedido. A gente tem que esclarecer ao paciente e ao usuário, a população tem que estar ciente que depende da sua história familiar, dos seus hábitos de vida, se você é fumante, não é fumante, está obeso ou não está obeso, qual é o seu comportamento. Isso é que vai levar o clínico, inicialmente, a iniciar uma investigação e, dando alguma alteração. Essa investigação te encaminha, na sequência, a um urologista. Pacientes mais velhos, mais de 55 anos, 50, 55 anos, é interessante já ter esse urologista de referência, sim, que vai ser o profissional mais habilitado, inclusive, qual vai ser o intervalo dos exames de PSA que eu vou pedir, vou avaliar com uma ultrassom, vou fazer o TOC, vou fazer uma biópsia, o urologista vai ser o profissional que vai dar a sequência desses encaminhamentos. O ponto é que a gente já tem combatido e isso já está ficando bem tranquilo, o rastreamento universal é totalmente contraindicado. Você não pode chegar a um homem, um rapaz de 16 anos, 17 anos, eu vou fazer o TOC, eu vou fazer o PSA, de forma alguma, de forma alguma. O profissional, principalmente o profissional servidor público, o agente de saúde, e tem o profissional particular também, eu atuo nas duas áreas, tem que tomar muito cuidado com o poder da caneta, porque, às vezes, você, inadvertidamente, começa uma investigação sem sentido, sem critério, não há parcimônia, mesmo que seja um PSA num rapaz, num jovem, que não tem história familiar, não é tabagista, não está obesa, não tem, e você sai. E esse rapaz teve uma relação sexual precoce e vai com o PSA elevado, aí você desencadeia uma cascata de gastos no erário público, você começa a gastar serviço, 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 por causa de uma precipitação no exame. Então, esse rastreamento universal deve ser orientado, que ele não é aconselhável, deve mesmo se tomar cuidado. e, na fala da Mayla, que é muito importante, a atenção básica é primordial nessa campanha que a gente está ressaltando aqui. Mas, para tanto, tem que tomar esse cuidado também. Na atenção básica, os profissionais têm que estar capacitados, têm que estar atualizados, têm que estar esclarecidos, bem remunerados, porque, num ambiente tumultuado, num ambiente de poucos recursos, num ambiente de muita pressão, o risco desse profissional desencadear uma cascata equivocada de propedeutica de exames é muito grande. Então, fica essa fala minha aqui também. E o pré-SA, sim, é barato, igual o deputado com muita propriedade colocou, porém, uma sequência propedeutica, uma sequência de investigação indevida é cara. Então, isso é que eu acho que é o fundamental. Atenção básica estruturada, organizada, capacitada. O que nós vemos, infelizmente, Estado, municípios, muitas vezes, fica na atenção básica profissionais que não têm uma formação mais acentuada. Isso tem que mudar. Existem cursos, existem residentes de saúde da família, existem várias capacitações e, na ponta, não pode ser um profissional que não conseguiu emprego, vamos, de forma alguma. Isso aí a gente tem que continuar investindo em que esses profissionais também sejam capacitados e tendo as condições para o exercício digno e com condições de avançar nas suas profissões, dando assistência à população. E, fechando aqui minha fala, muito rapidamente, a conversa com o cidadão, a conversa com o paciente, seus hábitos de risco, sua história familiar é que são os pontos fundamentais, não é quantas vezes ele já fez toque na vida. Quem vai determinar isso é o clínico, que vai encaminhá-lo, se necessário, para um urologista e argumentar e tentar convencer esse cidadão a mudar aqueles hábitos que trazem mais risco para a vida dele e que aumentam a possibilidade dele desenvolver essa patologia, essa doença que é tão estigmatizada, tão terrível aos olhos da população, mas que tem um diagnóstico viável, intervenção possível e, em muitos e muitos casos, não será nem necessária a cirurgia, como o doutor Otto colocou. E, numa fala final da Mayla, que eu gostaria de cumprimentar, um perigo que tem acontecido na sociedade moderna, nos últimos cinco anos, especialmente, com as questões de gênero, alguns pacientes estão um pouco perdidos, agora estou falando como médico, e eles acham que, com esse viés das questões de gênero, ele, mesmo sendo homem, não precisa fazer uma propedeutica, ele não precisa... E, mesmo sendo mulher, ela não precisa porque ela tem um posicionamento. Então, isso é um perigo, isso tem que ser muito esclarecido, as questões biológicas, as questões de prevenção e as questões de saúde necessitam desse aconselhamento, dessa instrução para um profissional técnico habilitado e que esse preconceito do outro lado também seja quebrado. A necessidade do cuidado, da atenção com a saúde, ela permanece, independente dessa outra conotação. Mais uma vez, agradeço muito a oportunidade e a gente fica à disposição. Muito obrigado. Obrigado, César, pela sua contribuição. Doutor César, nosso diretor jurídico da Associação, dos Sindicatos Médicos. Você tocou num assunto interessante, com essa onda que está aí agora de essa indefinição de gênero que nós estamos vendo aí, exacerbado, até uma discussão exacerbada. A própria televisão tem contribuído com isso. Mesmo me chamaram a atenção, eu fui ver uma novela, eu achei que realmente foi muito pesado. E, às vezes, é um fato interessante, isso aí tem que ser chamado a atenção, tem que ser levado em consideração, porque tem muitos homens que não se sentem homens, com essa dúvida que ele tem da sua sexualidade, mas ele tem todo o seu funcionamento, seu corpo biológico funciona como homem, tem seus órgãos genitais masculinos. E muitas mulheres que também não querem ser mulheres, mas ela tem também os órgãos genitais dela, a própria mama, ela está sujeita a ter o câncer de mama, a ter o câncer de ovário, o câncer do colo do útero. É um fato que tem que ser chamado a atenção. Isso aí a televisão não fala, isso aí as cartilhas pragmáticas também não falam. E a onda está crescendo, a onda está crescendo. Já tem muitos jovens aí, muitos garotos e garotas, adolescentes, com problemas próprios da própria idade, da adolescência, as dúvidas e tudo, que, com certeza, mais tarde, eles vão cair na realidade, eles vão voltar aí à ordem natural das suas vidas, mas pode ser muito tarde. Muitas doenças sexualmente transmissíveis, é um fato que chama atenção. E, desculpa, deputado, uma outra... Perdão pela interrupção. Não, fica à vontade. Alguns pacientes também, novembro azul de novo, doenças sexualmente transmissíveis, há um conceito e há uma visão de que o jovem vai... Doutor César, eu quero fazer um check-up de doença sexualmente transmissível. Eu peço uma bateria de exames e ele acha que, pelo fato daquela screening, aqueles exames que eu fiz darem negativos, ele está blindado. Ele não pega mais nada. Eu sempre tenho que chegar com esse rapaz e falar assim, olha, entenda que o fato dos seus exames estarem negativos não te isenta de tomar cuidado no seu comportamento, porque o seu comportamento pode determinar, sim, um elevado risco para que você venha a desenvolver. Só isso, parênteses. Muito obrigado pela sua participação. Doutor Wilson, quer fazer uma intergência? Presidente, eu gostaria aqui só de complementar e quanto à fala também do César ali. Essas pessoas hoje, elas até convivem com o risco aumentado, porque a mulher que hoje tem um comportamento sexual diverso, ela acaba não amamentando, ela acaba não engravidando, tudo isso aumenta o risco de outras doenças. Então, na verdade, ela acaba convivendo com uma situação até de um risco maior do que os demais. E fora que muitos deles, às vezes, utilizam de algumas substâncias hormonais e que a gente sabe que implica em vários fatores de risco de diversas doenças. Eu queria também complementar quando o senhor fala sobre a capacitação dos profissionais. E isso, eu acho que é uma coisa extremamente relevante discutir isso hoje, principalmente no Brasil. e hoje pela manhã eu vi um dado que eu já sabia que isso acontecia em uma escala imensa aqui no Brasil, mas não a ponto do que foi dito hoje de um estudo que fizeram e passou hoje na televisão pela manhã, de que a cada cinco minutos no Brasil perdemos três brasileiros por efeitos adversos a cuidados médicos e que isto supera a morte por acidentes e que supera a morte por câncer. Então, olha que situação extremamente preocupante. Os cuidados médicos, aquelas pessoas que estão sendo ali tratadas para que elas possam ser curadas, para que elas tenham uma incidência de morte menor, e nós aí estamos contribuindo que a cada cinco minutos no Brasil morrem três brasileiros, superando até o câncer. E isto por falhas que poderiam ser evitadas. E nós já fizemos um projeto de lei dessa natureza aqui na casa, que foi de minha autoria, que é o projeto de segurança nos procedimentos com protocolos intrahospitalares, para realmente reduzir este tipo de dano. porque isto hoje no Brasil está sendo a primeira causa de morte. Então, nós estamos aqui discutindo investimentos para reduzir mortalidade, para tratar para reduzir morte por câncer, com uma série de doenças, quando que os próprios cuidados médicos dentro dos hospitais, por esse fluxo aumentado, esse excesso de trabalho, essa capacitação inadequada dos profissionais de saúde, e aí engloba todos os profissionais, do enfermeiro a todos que cuidam de um paciente dentro de um hospital, esta falha está contribuindo para ser a principal causa de morte hoje entre os brasileiros e brasileiras. Então, eu acho que isso, presidente, nós temos aqui que colocar em prática esse projeto de lei, essa lei que já se tornou lei nossa aqui, que institui e que o Estado seja responsável por cobrar essa segurança dos cuidados médicos feitos nos hospitais públicos e particulares de Minas Gerais. E são eventos que acontecem diariamente, rotineiramente, só que não são nem notificados a causa-morte tendo sido uma falha ou um efeito adverso de algum tratamento. Não é notificado como isso. É notificado como uma parada respiratória decorrente da doença que o paciente internou e jamais... Olha que isso ainda está sendo subnotificado. muitos... Eu acho que a incidência é até maior de mortes. A gente vê isso com frequência quando você percebe que um paciente de uma noite, de um dia para o outro, ele se agravou assim, inesperadamente, e a gente, às vezes, não encontra uma causa e, com certeza, foi uma medicação inadequada, foi uma dose exagerada, foi, às vezes, erro. A gente tem muitos pacientes com o mesmo nome internado no hospital e, às vezes, a medicação daquele paciente vai para o paciente que tem o mesmo nome, mas não seria para aquele paciente. E pacientes que internam e não são adequadamente identificados com as pulseiras, com a situação de risco que tem e que, às vezes, ficam em uma enfermaria com um paciente com maior risco, com outro com menor risco. Às vezes, tem um acidente que cai de uma maca, quebra um femo, um paciente que já era grave. Tem tudo isso acontecendo. Pacientes que vão para o bloco cirúrgico no meio de tantos pacientes e algum paciente, às vezes, que chega com exames do outro paciente, a gente já viu isso inúmeras vezes. O paciente que tinha que operar o rim direito e saiu do centro cirúrgico tendo retirado o único rim sadio que tinha, que era o esquerdo, e agora, como o paciente vai sobreviver, tinha dois rins, um doente e um sadio. Foi lá e operou o rim sadio e deixou o rim doente. Isso acontece. A gente já viu. Não é todos os casos que passam na televisão, mas, muito frequentemente, a gente vê a televisão noticiar erros absurdos dessa natureza. Então, ainda temos que avançar muito nesses protocolos de segurança nos pacientes em cuidados intrahospitalar. Desde a identificação inicial do paciente com nome de mãe, pai, idade, com pulseira, para que o paciente chega antes de fazer a identificação, que você comunica com o paciente, você é o paciente e tal, a medicação que o senhor está recebendo é essa. Então, é importante essa segurança para o paciente, porque, muitas vezes, os pacientes são carregados dentro dos hospitais de um bloco cirúrgico para exames e sem saber o que está acontecendo, sem identificação correta, muda de um profissional para o outro. Então, com essa superlotação dos hospitais, a capacitação inadequada dos profissionais, que hoje a gente vê em muitos hospitais uma funcionária que antes trabalhava no serviço de limpeza do hospital, 15 dias depois está trabalhando na enfermaria como enfermeira. A gente vê isso, às vezes. Então, tem profissionais, às vezes, que não estão realmente capacitados, treinados para fazer cuidados, às vezes, que podem levar à morte de um paciente. Então, eu acho que a saúde tem que tomar muito cuidado. Nós temos que estar atentos por todos esses conflitos que estamos vivendo hoje, porque, infelizmente, preocupa. Qualquer pessoa aqui preocupa. Se você sofrer um acidente em uma rodovia e te encaminhar de qualquer jeito para um hospital, onde você chega ali, às vezes, a sua condição se agrava, porque é o profissional que te atende e não tem um treinamento adequado e você acaba agravando, fazendo procedimentos necessários, sendo submetido de procedimentos cirúrgicos desnecessários, intempestivos, com diagnóstico ainda não bem estabelecido. A gente vê muito isso, pacientes sendo tratados com diagnósticos equivocados. A doença era outra e ele está sendo cuidado de outra doença. Cada um passa ali e dá uma opinião, propõe uma intervenção e os pacientes são vítimas desse despreparo hoje da medicina. e ainda mais com essa... Eu sou favorável à abertura de novas vagas e tudo, mas tem que ter cuidado com essas novas escolas de medicina que estão sendo abertas Brasil afora e onde se vê que as pessoas não estão sendo bem informadas. Às vezes, isso vai causar um caos muito maior do que esse que a gente já está vendo. É preciso manter na nossa memória esse dado. a cada cinco minutos no Brasil morrem três brasileiros por falha. Não digo nem erro médico, mas por falha do sistema, por falha dos cuidados que eles estão sendo submetidos. E com gastos. Ali está sendo gasto. Às vezes, é um gasto que está colocando o paciente em risco. E isso hoje está sendo a primeira causa de morte entre as pessoas no Brasil. Então, isso é preocupante. Eu acho que nós temos que manter isso aqui no dia a dia da nossa comissão de saúde para que a gente contribua aí junto com a Secretaria Estadual de Saúde para que a gente não seja também que essa situação se permaneça aqui no Estado agravando a cada dia. Senhor presidente, antes de a gente poder encerrar a parte da audiência pública e voltarmos novamente à nossa reunião ordinária e à votação de requerimentos, eu fiz questão de convidar aqui o companheiro, vereador, presidente da Câmara Municipal de Caeté, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da cidade de Caeté, o vereador Jadson, vereador Pardal, que nos traz aqui um pedido para que nós possamos ajudar a menor Júlia Ferraz Paiva, ela é portadora de problemas sérios da coluna, com deformação, inclusive com repercussões em órgãos internos ou abdominais, eu já mostrei aqui a foto, então, Pardal, eu vou passar para você a palavra para que você possa nos relatar e nós vamos tentar fazer o possível aqui para ajudá-la, nós vamos procurar aí representantes da Secretaria de Saúde, encaminhando essa solicitação, aqui já tem o pedido da guia, da IH, alguns exames que foram realizados, atestados médicos, está tudo pronto, só está faltando a mão acolhedora para poder ajudá-la, então, o senhor tem a palavra para o senhor poder utilizar aqui o momento que for necessário na Comissão de Saúde. Bom dia a todos, presidente, eu vou ser o mais breve possível e para não fugir, estava a linha da audiência que era para falar do novembro azul, primeiramente quero cumprimentar o senhor, cumprimentando a todos, vejo que a labuta da Comissão de Saúde aqui da Assembleia não é diferente da nossa, dos municípios, quero também de uma forma muito justa cumprimentar o companheiro Hério que tem um carinho muito especial com o Caeté, é um prazer, para mim, honrosa a participação nessa audiência, eu queria, antes de comentar sobre a Júlia, fazer alguns comentários ainda transcorrentes sobre o novembro azul, que talvez seja mais um depoimento da cidade de Caeté, que não deve ser diferente das outras cidades do Estado. Tão bendito foi colocado aqui pelo senhor, pelo doutor Otto, até pela Mayla e pelo colega. Eu, doutor Carlos, eu estou há 30 anos na saúde e eu nunca vi tão sucateado o sistema. Eu acho que a gente, eu tenho, por natureza, em Caeté, não ter maquiagem para minhas falas e muito menos para minhas ações. A verdade que o senhor teve elegância em colocar é que a saúde no Brasil e no Estado de Minas Gerais vive um sucateamento generalizado. Toda essa questão, prova viva disso, é o documento que eu trago aos senhores para pedir ajuda. Gostaria de estar no município, discutindo a LDO, discutindo o PPA, dando atenção merecida aos munícipes. Estou aqui na Assembleia e quero ser visto aqui como um cidadão caiteense que vem buscar apelo, trazer apelo em busca de uma solução para uma criança de uma família que vem sofrer, que é muito ruim, doutor Carlos, doutor Wilson, quando uma pessoa chega no nosso gabinete e não consegue trocar duas palavras porque o tempo todo se limita em choro, de sofrimento. então, com relação a alguma coisa que eu queria pontuar sobre a parte do novembro azul, foi colocado aqui que na década de 70 tinha resistência. Essa resistência ainda acontece em menos proporção, mas a grande dificuldade hoje é o acesso. Nós temos em Caetá uma dificuldade que hoje não é uma questão de gestão, doutor, porque com esse déficit que o Estado tem com os municípios e que o Ministério tem com os Estados, isso vem assolando a população de uma maneira geral. Então, a gente não tem tido acesso à saúde nem da mulher, que até por ironia o plenário tem mais mulheres do que homens em uma audiência que trata de doença masculina, mas em Caetá a gente tem vivido essa situação como outros municípios. Mamografia é uma coisa extinta. Eu tive até, doutor Carlos, recente, uma situação muito interessante que o município comprou na atual gestão mamografia no município vizinho e desloca o paciente com o transporte, com o risco, com tudo, para ele fazer uma mamografia em outro paciente. Aí eu já acho que é questão de gestão, porque se ele está comprando no vizinho é porque ele está pagando, ninguém está fazendo procedimento de graça. Mas, enfim, para não delongar na minha fala e até a questão da Júlia, primeiro eu quero deixar claro a todos que eu não vim aqui buscar privilégio, porque ela está há nove anos atrás dessa cirurgia. Estou falando aqui com tranquilidade, são vários médicos, a literatura informa que 50 graus de desvio da coluna torácica já é comprometimento de vida, ela está com 69. Há nove anos ela vem pelejando, lutando, sem privilégios, porque eu detesto essa palavra, doutor Carlos, privilégios, porque a minha necessidade é tão quão importante quanto a de todos, então eu não gosto de privilégio, salvo urgência e emergência, certo? Então ela vem lutando com isso há nove anos, junto à Secretaria de Estado, dentro de regulação, aguarda a consulta W, regula, vai para a avaliação da W, faz exame, trocar de miúdo essa situação. Essa criança que hoje está em sofrimento, que eu tive o zelo de não trazê-la, até mesmo porque eu vim conversar com o senhor, o doutor Luiz e o doutor Carlos, não, para mim foi rica a oportunidade de estar aqui, então eu ia trazê-la para vocês verem a situação da criança, mas eu me poupei, eu acho que Deus foi tão bom que eu tive a lucidez de não trazê-la. Então o que aconteceu que me chamou a atenção e ontem eu tive a luz divina de falar, eu vou abraçar essa situação e vou achar companheiros que farão isso comigo, porque a hora que a mãe estava no meu gabinete eu falei com ela, senhora, fique em paz que nós vamos ajudar, eu vou conseguir gente que vai estender a mão a esse caso, que não é único, não é doutor? São várias Júlias que estão aí nessa mesma luta, nessa mesma peleja, são várias famílias de Júlia e que vão, mas infelizmente a que chegou para mim foi essa. O que aconteceu? Ela passou por todos os trânsitos, nove anos, labutando, Mayla, junto à Secretaria de Estado, junto à Secretaria do Município, hoje é a consulta da aba, amanhã é com fulano de tal, amanhã é com o doutor fulano e foi vindo, foi vindo, sem buscar privilégio. Só que chegou ontem, na marca do pênalti, para fazer o gol, o médico simplesmente disse à família, como está relatado e assinado, que, infelizmente, era um caso de alta complexidade, olha, doutor Carlos, desde o início, todos sabiam que era alta complexidade. nove anos depois era informar que era um caso de alta complexidade e que ele não ia assumir o caso da criança que era para ela voltar para a fila de espera. Isso está aí nos autos. Para voltar para a fila de espera. Isso é uma covardia. Falou-se muito e muita coisa aqui e os senhores, como médicos, sabem que eu defendo o critério de qualquer unidade hospitalar ou de saúde de humanização. Saibam falar com as pessoas. quando a Mayla colocou aqui que tem que haver atenção básica, a gente é muito comum e é uma briga minha constante no meu município, no município a que eu tenho a honra de viver, de que é de muito ruim pessoal isso, não é, doutor Carlos, doutor Wilson? A pessoa cuidar bem da outra, isso aí é muito pessoal, mas humanização tem que haver. Aí um médico que está aí com seus CRM 20, mil, ou seja, deve estar com seus mais de 40 anos formados, chegar para uma mãe que foi com aquela esperança de hoje minha filha vai sair com o agendamento da cirurgia dela para a cura, porque a cirurgia dela, apesar de ser uma cirurgia ortopédica, é uma cirurgia de cura, porque a coluna está comprimindo o pulmão e o coraçãozinho dela. Aí ela chega simplesmente, o médico olha para a cara dela, não vou operar, volta para a fila de espera, próximo. Boa. Então, isso, doutor Carlos, me trouxe aqui. Mais uma vez, eu agradeço ao senhor, a todos que fazem parte da Comissão de Saúde, a rica oportunidade está falando aqui, e espero realmente poder contar com essa, a mão, com a gentileza de vocês, faço questão de priorizar, não vim aqui buscar privilégio à criança Júlia, eu vim aqui buscar solução para uma criança que em momento nenhum buscou privilégio. Muito obrigado. Nós agradecemos aí ao vereador Pardal, lá de Caeté, realmente, o senhor foi muito preciso aí no relato, nove anos, uma paciente, uma jovem, uma menor, numa situação dessa aqui, realmente, é muito difícil. Então, nós vamos procurar, ver se nós encontramos parceiros, porque hoje, na saúde, hoje, Pardal, está sendo assim, muitas vezes, primeiro, atendimento de eletivo, cirurgias programadas, praticamente, está cortada em Minas Gerais, não se faz mais hoje, é um paciente hoje que tem uma hérnia, que precisa operar uma hérnia inguinal, uma hérnia umbilical, que precisa fazer uma cirurgia de uma de uma de uma de uma de uma de uma vesícula, né, algum cálculo de vesícula, algum cálculo de rinho. eu vi uma mãe me entregar uma orografia, Geraldo, de um paciente, uma criança de 12 anos, em que o rim direito dele está totalmente velado, um cálculo que ocupou todo o cálice renal, tem que operar, não tem jeito, não tem como tirar essa pedra aqui do rim, e aí, estou tentando lá em Montes Claros para fazer a cirurgia, está uma dificuldade muito grande, primeiro que os hospitais estão disponibilizando as portas para cirurgias de urgência e emergência. Falou que a cirurgia programada, não tem jeito, não tem previsão, a fila está muito grande, tem que esperar, porque o dinheiro está pouco, está muito curto. Os hospitais, o que eles recebem, não está dando para poder fazer o custeio dos hospitais. Então, em Minas Gerais, falou em cirurgia letiva programada, falar em cirurgia programada é palavrão aqui em Minas Gerais. Então, a situação está desse jeito. Mas, mesmo com toda dificuldade, eu vou entrar em contato com a equipe de ortopedia do hospital João XXIII, João Paulo II, João Paulo II, hospital pediátrico, ligado ao João XXIII, para ver se eles possam também nos acudir, nos atender aqui. Pois não? Doutor, só um parêntese. Antes de mais nada, desculpe a deselegância, deputado geral. Pois é, eu cheguei aqui com tanta entusiasme, estava aqui rebolando, precisando, que eu esqueci de cumprimentar, peço que me desculpe. Só uma coisa, presidente, quando o senhor disse, vamos ver, eu acho que, no João XXIII, eu trabalhei há alguns anos lá, ela tramitou na secretaria até chegar no especialista que ia colher para a cirurgia. Ele disse que ele não vai operar, ela não vai sumir o caso dela. Eu acho que aí já é uma coisa de secretário de Estado. Falei, espera aí, você não vai operar? Você vai aqui selecionar paciente? São nove anos do Dr. Carlos, de história, de peleja. E eu queria só mais uma brechinha que eu não podia sair daqui sem falar isso. Eu prestei serviço na Santa Casa de Caeté, que é um hospital bom, há 20 anos, durante 20 anos. 25 anos atrás, a urologia lá funcionava normalmente. Diagnóstico, internação, cirurgia, acompanhamento, funcionava. 20 anos atrás, um bloco péssimo. Hoje nós temos uma unidade hospitalar relativamente boa, com infraestrutura excelente, e que nada se opera. Tudo vem para aqui, para a capital, junto à secretaria. Eu acho que é a comissão de saúde, eu acho que a gente precisa, deputado Carlos, trabalhar nisso, porque é inadmissível. Eu dou sempre esse exemplo para as pessoas. Você ter um fusquinha e a São Paulo, e hoje você ter uma BMW não sai da garagem. Nós temos um bom centro cirúrgico, temos profissionais, e a administração do Estado é uma coisa que eu venho cobrando há muito tempo, a administração do hospital. diz que o Estado não autoriza as cotas para serem operadas no município. Eu não estou entendendo mais nada. Entendeu? Então, poderia somar, desafogaria isso aqui. Saúde, para finalizar, com tanta demanda e com tanta necessidade, se a gente for a ter aqui, isso aqui não acaba no Natal. Mas, então, algumas coisas, depois eu gostaria de ter uma oportunidade de pontuar com os senhores, de uma forma mais reservada, mais documentada, que eu acho que a gente ainda tem, Maira, condições de fazer algo por essa população. A população, o que eu digo, é de onde for, de onde quer que seja. Obrigado, presidente. Muito obrigado pela sua participação. Então, logo nós tenhamos alguma resposta. Eu me comprometo pessoalmente, juntamente com o doutor Geraldo, o doutor Wilson, de procurar os colegas, as equipes, porque também não é qualquer serviço que faz uma cirurgia dessa. Realmente é uma cirurgia de altíssima complexidade. Você tem que ter um hospital preparado para isso. Provavelmente ela deve usar algum tipo de prótese durante algum tempo. Tratamento depois, o fisioterápico complementar. Se não for preciso, posteriormente, mais uma ou duas intervenções cirúrgicas. Você não consegue fazer com que uma coluna dessa volte ao normal no primeiro ato. provavelmente elas vão fazer a programação. Olha, a primeira cirurgia é essa, a segunda cirurgia vai ter que ser assim, a terceira cirurgia. Isso vai ser um calvário para ela. Mas eu acredito que Deus irá ajudá-la para que ela possa ter o mínimo de qualidade de vida. Então, nós vamos procurar levar o seu caso e vou procurar através do Hélio Rabeiro, nosso assessor, para que você possa acompanhando, para e passo, o tratamento dela. Muito obrigado pela sua participação. Eu indago dos senhores deputados, se tem mais alguma assunta, pois não. Presidente, eu só queria... Mas eu vou dar letrudo e os requerimentos depois. Os requerimentos, não é? Eu quero terminar o dia. Está bom. Na verdade, eu queria enfatizar aqui o que fora dito pelo doutor Otto, sabe? Eu acho que, de forma bem simples, ele desmistificou uma série de questões que a gente tinha dúvidas e que o povo, de uma forma geral, tem. Eu tenho 30 anos também de formado e eu vi muita cirurgia de próstata desnecessária. Isso. E o doutor Otto colocou que hoje, de forma bem clara, bem simplificada para todos nós, que o tratamento conservador é o melhor remédio hoje para o câncer de próstata ou até não agressivo. É isso? Que a vigilância ativa é o melhor remédio. Que a alimentação saudável, que a atividade física, que a alimentação rica em fibras, em peixe, em soja, é o melhor remédio. E que pode ser tratado, pode ser acompanhado de forma crônica, como diabetes, como a hipertensão. Então, de forma simples, colocou que para a gente desmistificou uma questão que muitos de nós preocupava de forma muito acentuada. E a Secretaria de Saúde, a Mayla, dá uma informação também, ou uma orientação também fundamental, que é a preocupação, nesse novembro azul, da saúde integral do homem. A gente tem essa preocupação maior também, porque, na verdade, as doenças cardiovasculares que mais matam o homem, não é isso? Eu, como médico do trabalho, vejo a fábrica. Hoje, matar 4 mil pessoas por ano, o senhor falou em cinco mortes por dia, devido à sepsis, devido às falhas nos hospitais. Então, eu acho que são 66 mil homicídios por ano, por ano, uma tragédia nacional, é isso? 66 mil homicídios por ano. Então, eu acho, quantos, quantos de trânsito? 50 mil de trânsito, de motos, automóveis. Então, eu acho que a gente, nesse novembro azul, a gente tem que preocupar, sim, com o câncer de próstata, sabe? Mas a gente tem que ver também, nessa dificuldade financeira que a gente está vivendo, nos investimentos da saúde, onde é que a gente prioriza nesse momento, sabe? eu quero solidarizar aqui com a Comissão de Saúde na defesa de mais recursos para a saúde, porque, na verdade, hoje, hoje eu vi de manhã duas mil santas casas no país em crise, em dificuldades, e que prestam assistência quase 100% do SUS. Duas mil. Não é só Minas Gerais, é o Brasil todo, sabe? Então, na minha avaliação, Minas sofre hoje com os investimentos na saúde, não investe os 12% que devia investir o Estado, sabe? Agora, a gente tem que ver também que o governo federal tem congelado por 20 anos os recursos da saúde. Isso repercute aqui a política econômica adotada de recessão, de desemprego, agrava também essa situação. Então, nós temos, nos unirmos para superar esse momento, sabe? É fazer com que a gente eleja um projeto ano que vem que retome o desenvolvimento desse país, que gere mais emprego, que invista em setores essenciais para gerar mais divisas, mais PIB, para ter mais investimento na saúde também, porque, sem isso, vai ser essa dificuldade generalizada, sabe? Para completar, você vê, parte dos investimentos do pré-sal seria para a saúde, educação, entregou agora para a Shell, desmonta a assistência social, mais gente nas ruas, menos assistência social, menos escola, isso vai agravando toda a situação social e da saúde também. Então, nós temos, para encerrar, senhor presidente, nós temos que pensar seriamente na discussão mais política também, sabe? do projeto que a gente quer para o país. Nós vamos querer continuar sem fazer essas cirurgias eleitivas fundamentais. É toda hora que a gente é questionado, estou com a hérnia, estou com problema de coluna, estou precisando com uma calculose renal, precisando operar, mas não tem solução. então nós precisamos realmente ver outras saídas, outras saídas, sabe? Porque com o recurso que tem também, está difícil garantir o acesso das pessoas a um simples PSA, a um simples ultrassom transretal. Então, por isso que eu acredito, presidente, que a gente tem que discutir aqui, na Comissão de Saúde, saídas para essa crise também, sabe? É isso, muito obrigado. Muito obrigado. Nós vamos, então, agradecer a presença aí do doutor César, que contribuiu demais com a nossa audiência, com a Mayla, representando aqui, fez uma palestra importante, muito precisa, muito consciente. muito obrigado, Mayla, pela sua presença. O vereador Pardal, agradecemos também, Pardal, a sua presença aqui. Você vai ter notícias, nós já estamos aqui, vou colocar o Elio Rabelo para poder nos ajudar aí, vou entrar em contato com a equipe lá do João XXIII, mas também vou entrar em contato com a equipe do Hospital Júlia Kubitschek, Sara Kubitschek, lá também você tem equipes especializadas nesse sentido, não é, Sérgio? Enfim, nós vamos procurar uma porta aberta, nós vamos encontrar, Deus ajudar, que nós vamos encontrar uma porta aberta para ajudar aí a jovem paciente lá da sua cidade. Vamos dar continuidade à reunião, se os senhores se sentirem à vontade para sair, fiquem à vontade, porque agora vem a parte normal da nossa reunião, que é a votação de requerimentos, mas ficam os nossos agradecimentos. e aí estão aproveitando aí o coro da nossa reunião, da nossa comissão, nós vamos colocar em votação alguns requerimentos, eu tenho aqui 30 e alguma coisa, 34 requerimentos do deputado Antônio Jorge, todos eles têm o mesmo teor. O deputado que subscreve aqui, de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde, pedido de providências para imediato repasse do valor devido, cada município tem o seu montante, município de Lagoa Santa, 10 milhões de alguma coisa, município de Ribeirão das Neves, 15 milhões, Belo Horizonte, 315 milhões, Ibirité, 18 milhões, Contagem, 37 milhões, Betim, 41 milhões, Santa Luzia, 7 milhões, Vespasiano, 6 milhões, Ouro Preto, 6 milhões, Sabará, 5 milhões, Itabirito, 5 milhões, Igarapé, 3 milhões, Mariana, 6 milhões, Nova Lima, 6 milhões, Sarzedo, 6 milhões, Brumadinho, 5 milhões, Pedro Leopoldo, 3 milhões e 800, Caeté, 3 milhões e 200, Matheus Leme, 3 milhões e 600, Matuzinhos, 1 milhão, 1 milhão e 700, Raposos, 1 milhão e meio, Joatuba, 1 milhão e 400, São Joaquim de Bica, 1 milhão e 200, Mário Campo, 800 mil, Rio Manso, 600 mil reais, Moedas, 600 mil, Nova União, 500 mil, Bonfim, 480 mil, Piedade dos Gerais, 387 mil, Crucilândia, 8 milhões e 700, Esmeralda, 3 milhões e 800, e Confins, 500 mil reais, Capimbanco, 400 mil reais. Então, são municípios, ligados todos à região metropolitana de Belo Horizonte, em que o deputado Antônio Jorge fez esse levantamento, e está encaminhando ao secretário de Saúde para que ele possa se pronunciar a respeito da dívida do Estado com esses municípios. Eu vou colocar todos os requerimentos em votação, em bloco, e os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados. Nós temos aqui alguns outros requerimentos, o deputado Irã Barbosa, o deputado que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizado a audiência pública da Comissão, de Saúde, para debater a situação dos pacientes que se encontram nas upas do município de Ribeirão das Neves. A demora na execução do procedimento cirúrgico tem gerado prejuízo e insatisfação para os cidadãos do referido município. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Antônio Jorge, o deputado que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências para pagamento imediato dos serviços prestados pelo Hospital Bom Pastor, do município de Varginha, para que a instituição tenha condições de retomar o atendimento aos pacientes com câncer da região. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Arles Santiago, deputado que se subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja alisado à audiência pública da Comissão de Saúde para debater a situação financeira dos dois hospitais públicos de Janaúba, no norte de Minas. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Mourão, Bonifácio Mourão, deputado que se subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do regimento interno, apresentar a requerimento de pesar pelo falecimento do jovem Rafael Costa Brandão, filho da ex-deputada estadual Glaucia Brandão, presidente do secretariado PSDB Mulher de Minas Gerais, ocorrido no dia 16, último de outubro. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Antônio Jorge, seja realizada nesta comissão de audiência pública com a participação de representantes da sociedade civil e prestadores de serviço e saúde, a fim de discutir as políticas públicas voltadas para a prevenção e o manejo clínico do câncer de mama em Minas Gerais. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Doutor Wilson, deputado que se subscreve, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedido de providências para que seja restabelecido de maneira urgente o fornecimento de medicamentos pelo Estado como aqueles destinados a pacientes que foram submetidos a transplantes de órgãos. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Antônio Jorge, deputado que se subscreve, requer, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater o projeto de lei 4.723, que autoriza a prescrição experimental de ozônio-terapia no Estado. Em votação... Desculpa, deputado... Estou tão acostumado a falar... Antônio Lerim. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado de Seu Ribeiro, o deputado que se subscreve, solicita que seja formulado o voto de congratulações com a FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, pelos 40 anos de sua existência e história. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Antônio Jorge, seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências para imediato pagamento dos recursos financeiros da contrapartida estadual para o custeio da unidade de pronto-atendimento UPA do município de São João del Rey no valor mensal de R$ 75 mil, totalizando até outubro o valor de R$ 900 mil, em virtude dos 12 meses de atraso. Esse requerimento do Antônio Jorge, inclusive, na próxima reunião, na próxima quarta-feira, nós vamos, a pedido do deputado Fabiano Tolentino, fazer uma audiência pública para discutir a questão da UPA do município de Divinópolis e retrata esse mesmo quadro. Ou seja, todos os pagamentos, as contrapartidas do Estado para as UPAs, nós temos UPAs de grau 1, grau 2, grau 3, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 3, e varia de R$ 75 mil a R$ 120 mil mensais. E todas elas já estão com atraso de 12 meses. É difícil. Então nós vamos, eu até pediria à assessoria, Rose, que fizesse um levantamento das UPAs existentes no Estado, procure a Secretaria de Saúde, procure saber quais são, e entre em contato com todas elas, se possível, com a ajuda do Hélio Rabelo, da nossa assessoria, para que a gente faça um levantamento de todas essas UPAs, que se todas estiverem nessa situação, aqui em Belo Horizonte, lá em Contágio, lá em Betim, para que a gente tenha mais ou menos uma dimensão do problema que está acontecendo e tomar uma providência não isolada em relação a Divinópolis, mas em todo o Estado de Minas Gerais. Então, em votação, requerimento do Antônio Jorge, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, estão aprovados. O deputado doutor Wilson, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providência para liberar os valores restantes relativos ao convênio 2329 de 2013 para a construção de unidade básica de saúde do Distrito de Vermelho, no município de Muriaé. Está bem, esse é outro problema. Eu não estou vendo nenhum pronunciamento. Não vou nem dizer solução. nós temos 220 unidades básicas de saúde que foram iniciadas há três anos atrás. Todas estão paradas. E eu gostaria só de fazer, inclusive, um adendo a esse requerimento, uma emenda a esse requerimento, se o senhor permitir, é para que nós possamos fazer um ofício ao Ministério da Saúde, porque os recursos, eles são federais, foram repassados ao Estado, solicitando do Ministério da Saúde as informações acerca dos repasses dos recursos federais ao Estado de Minas Gerais para a construção dessas unidades básicas de saúde. Então, nós queremos saber se o problema está aqui no Estado ou se o problema está na União. Se a União já repassou os recursos para o Estado, o Estado não repassou aos municípios, para ver o que está acontecendo, porque é um outro problema, são 220 unidades básicas de saúde. Então, eu vou votar o requerimento de V. Exª, salvo emenda, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado, e coloquem em votação a emenda ao requerimento do deputado Dr. Wilson ao Ministério da Saúde, solicitando informações sobre o pagamento, o financiamento, o repasse de recursos para construção e conclusão dessas UPAs. em votação... Pois não. Deixa eu só fazer uma complementação aqui. Existem aí essas unidades básicas de saúde, foi um programa do governo do Estado passado. Então, muitas delas, às vezes, foi inadequadamente elaborado para aquela região e tudo. Mas tem inúmeras unidades básicas de saúde que já estão na fase final da construção. Essa de Vermelho e Muré, por exemplo, ela já está com 70% da obra concluída e 70% do recurso já foi encaminhado. Então, está faltando aí cerca essa unidade básica de saúde. Normalmente, o preço final dela seria quase que 1 milhão, 980 mil. Então, já foram gastos 700 mil reais. Então, está faltando ali quase 300 mil reais para concluir a obra e colocar em funcionamento. Perfeitamente. Então, essas unidades básicas de saúde que estão em fase final de construção, eu acho que elas devem ter uma prioridade. Aquelas, sim, que estão lá no início e que ainda não houve desperdício de dinheiro público é uma outra situação. Mas estas obras que estão em fase final de acabamento têm que ter um olhar diferente. Nós estamos resguardando a integralidade do requerimento de V. Exª. O requerimento de V. Exª. será respondido pela Secretaria de Estado. Embora todas as unidades estão nessa mesma situação. Todas elas já tiveram mais de 50% das suas conclusões. São 220. A nossa emenda não vai afetar em nada o pedido de informação do requerimento de V. Exª. Ela amplia um pedido de informação ao Ministério da Saúde para saber se o Ministério cumpriu o cronograma de pagamento dos recursos das unidades básicas de saúde. Porque se o propicilar falar, não, nós não temos nenhum recurso a passar para o Estado, todos os recursos já foram repassados, então o Estado tem que dar conta, o Estado tem que se pronunciar. Se o problema não estiver lá em Brasília, aí nós vamos entrar em contato com o ministro, com o secretário-geral, o doutor Francisco, que é mineiro, para saber o porquê dos repasses, talvez seja de ordem burocrática, conclusão, apresentação de laudos, apresentação do projeto, enfim, então nós queremos saber onde é que está o entrave. porque os municípios não receberam, o que receberam é executaram, como não receberam mais isso, paralisaram as obras. Em votação, a nossa emenda, os deputados que aprovam, o Monexão 50 aprovado. E o último requerimento, o deputado Wilson Batista, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providência para que seja realizado o pagamento do valor restante relativo ao convênio originado pela resolução da Secretaria de Estado da Saúde 2311, de 14 de maio de 2010, destinada à construção do centro de zoonose de Moriaé. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, e o Monexão 50, está aprovado. Para receber, nós temos apenas dois requerimentos, do deputado Antônio Jorge, ambos do deputado Antônio Jorge, o primeiro é que seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater a falta de insulina, glargina, no Estado de Minas Gerais, está recebido, e o segundo é que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências pela imediata regularização do abastecimento e distribuição das insulinas e insumos para controle do diabetes no Estado de Minas Gerais, inclusive na grande região metropolitana de Belo Horizonte, também está recebido. Eu indago dos senhores, antes de terminar, eu quero só repassar que hoje nós teremos nós temos amanhã, eu acho que seria interessante a presença dos membros da Comissão de Saúde, é um café com saúde, um convite das Federações Santas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, nos convidando com o objetivo de fortalecer o relacionamento entre as entidades e seus parlamentares, ressaltando a relevância da integração do Legislativo com este programa, com este importante segmento da economia e de atendimento à população. o café da manhã vai ser amanhã, dia 23, tem um local, não? Bom, eu pediria, assessorei que encaminhasse a cada gabinete. pode ser, horário das nove às onze horas da manhã, no Minas Centro, na rua Guajajara, às mil e vinte e dois, terceiro andar, e pedindo a confirmação. Então, fica feito o convite para que nós possamos estar lá às nove horas da manhã. Tem um outro convite, que deu o convite de hoje, da Emominas? Bom, pede, Janine, para mandar para cá o convite da Emominas, mas antes, eu queria só comunicar que hoje, através do jornal O Tempo, sai, infelizmente, mais uma péssima notícia, principalmente para os servidores públicos estaduais, é que o Ipseng cancela cirurgias por falta de médicos anestesistas na sua rede. Então, a crise já está batendo as portas do Ipseng também. Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais cancelou, por tempo indeterminado, cirurgias eletivas por falta de anestesistas. Péssima notícia, nós vamos procurar a direção do Ipseng para saber o que está sendo feito, que também, não basta apenas mandar uma informação dessa, olha, está a partir de agora, todas as cirurgias eletivas estão canceladas na rede, e nós queremos saber o que está sendo feito, por que está sendo cancelado, por que os médicos anestesistas, eles não estão atendendo. são falta de profissionais, é um movimento de paralisação dos profissionais, é um movimento de insatisfação, então, eu acho que a gente tem, não é só mandar uma notícia dessa, não, é informar o porquê e o que está sendo feito. Infelizmente, mais uma notícia ruim. Bom, de qualquer maneira, é um evento que acontecerá hoje na Emominas, e também eu estarei encaminhando aos gabinetes, seria importante a presença dos senhores deputados, é um encontro que a Emominas está fazendo com a direção da Emominas, está convidando a Comissão de Saúde para que a gente possa participar desse encontro que será realizado hoje às 19 horas. Muito bem. Mais alguma coisa? Não? Tudo isso? Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público, convoca os membros para a próxima reunião ordinária que irá debater a possibilidade de fechamento da UPA Padre Roberto em Divinópolis, deixando o município sem porta de entrada para o SUS, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.